Fala rapaziada, meu nome é Vitor Góes e tá começando mais um Babado Podcast. E aguardem, aguardem do nada, gente. Comecei aqui com um aguarde. Se preparem que vai ter uma conversa maravilhosa com uma cantora que olha... Ela mesmo. Ela mesmo. Tchan, 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 tchan. Quem é Vitor Góes? Quem é Vitor Góes? Tayara Andresa. Deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho, só pra conversar, porque eu não fico sabendo que era Babado Podcast, não. Fiquei sabendo que era Fodicast. A gente preparou o Babado Podcast. Apesar do nome, a gente aqui vai trocar uma conversa. A gente vai dialogar. A gente vai conversar sobre sua carreira, sobre você e sobre o que o povo também quer escutar. É uma... Sua vida pessoal, relacionamento... Gente, se essas câmeras estivessem filmando antes de começar esse... Da início aqui no ao vivo... A gente já teve briga, confusão, teve de tudo aqui. Já teve discussão, já teve tudo aqui. Já rolou a baixaria já. Mas vamos lá. E aí, Tayara, como é que você tá? Tá tudo tranquilo? Como é que tá a vida? Conta aí pra gente. Vou responder de novo. Não é que a gente já teve essa conversa aqui? Eu tô bem, graças a Deus. A vida tá bem corrida, né? Agora que eu tô sozinha. Porque eu sou a dona, a cantora, a empresária... Eita! Menina, é minha utilidade, viu? Não, mas é muito difícil, viu? É muito difícil. Como assim? Conta aqui pra gente. Tu tá, fala agora, sozinha. Tu que tá administrando a carreira. E aí, eu que administro. E aí, como é que tá sendo? Então, eu que pago tudo só e eu fico triste, né? Porque assim, tudo sai do meu bolso, mas também tudo que vem vem pra mim só, né? É, mas eu fico imaginando o quanto é difícil, tipo... Porque a gente sabe que um artista tem que estar preparado pra vestir roupa, cantar, tem que estar, né? Bem preparado e ainda tem que usar a cabeça em relação a toda. Tipo, muito complicado pra tu, né? É, e é bem estressante. Às vezes eu faço um show estressada. Ó, deixa eu ir me ligando. Tchan, 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 tchan. Quem é? Eu vi o coraçãozinho. Eu vi o coraçãozinho, viu? Quer atender e botar a minha voz? É minha amiga, gente. Não, meu Deus. Esse negócio de botar a viva voz. Daqui a pouco vocês pedem pra eu fazer uma ligação. Bora fazer ligações aqui hoje e hoje. Eu acharia, viado. Tu deixa eu com teu celular pegando teus contatos, tá? Deixa eu. Eu ia ir no direto. Eu ia ir no certo. Tu ia no direto? Quem será esse direto? Vou ficar calada. Tá, mas faltando ao assunto. E aí, como é administrar a carreira? Eu tento fazer uma... Eu acho que gosto também. Sim. Além da gente atuar, a gente também aqui prepara tudo. E a gente sabe o quanto é difícil. Tem aquele momento que tu pensa em desistir, assim, de... Poxa, não dá mais. Todo dia. Todo dia. Eu digo, não quero mais. Eu não quero, não aguento mais. Eu tô surtando. Porque, pronto, agora mesmo. Eu vou gravar um clipe dia 25 e 26. Aí, eu tenho que fazer o roteiro. E eu tô enrolando. Eu não fiz ainda. É tu que faz os roteiros do clipe também? É. Todos os teus clipes. Teve dois, três. Três agora que não foi eu que fiz. Não foi eu sozinha. Foi eu e o meu... É... Eu não sei o que a gente é. Eu não sei. Tá vendo que tá saindo as coisas aqui. Ex-tual, eu acho. Ex-tual. Ex-tual cunhado. Ah, cara. Cunhado. Tudo bem. Não, tranquilo. Continue. Tô se ligado. Aí, a gente tava fazendo juntos os roteiros. Aí, pronto. Aí, esse agora eu vou fazer só. Aí, eu tenho que fazer o roteiro. Aí, tem que separar roupa, né? Tem que ver lugar. Aí, eu fico surtando. Tudo isso do clipe é tu que, tipo, tu que escolhe local, roupa, roteiro, tudo é tu? Então, eu passo tudo, né? De como vai fazer pra Sabrina, que é a minha assessora. E aí, ela resolve o lugar. Ela fecha o lugar. Mas as ideias mesmo. É, as ideias mesmo. Porque eu imagino o seguinte. Eu administro a minha carreira, mas a minha parada é mais criação de conteúdo. Já na parte musical, eu tenho uma galera que trabalha comigo. Que eu pulei pra ser DJ também, apesar de estar aí um tempo sem lançar. Mas, eu me sinto sobrecarregadíssimo. Questão de lição, questão, tipo... Você dorme trabalhando e acorda trabalhando. Liga o som. Eu acho que a galera que tá em casa nem imagina, né? E hoje, eu vejo, assim, tu também produz conteúdo. E ainda tem que administrar uma banda. Que é uma banda, né? E ainda cuida dos filhos. É, ainda é mãe. Cuida da casa, da mãe. E meu filho, olha. Trabalhar como é difícil, viu? Só tem eu de mulher, né? E os músicos são todos homens. E às vezes, eles dão um surto seguros. Aí, eu digo, meu Deus. Tenho que me segurar. Paciência. E, assim, eu demoro muito a conversar, né? Eu vou deixando, dizendo, não sei o quê. Sabrina, faz assim. Fala assim. Porque quando eu pego, né? Assim, eu não quero ser grossa. Tu é uma pessoa estressada ou tu é tranquila? Eu sou tranquila, mas eu me estresso se a pessoa se vier na sequência. Se tiver colocando empecilho. Ou seja, por tudo. É, aquela coisa. Por tudo. Não, eu vou falar a verdade. Eu sou bem estressada. Só que o meu estresse, eu não desconto ninguém. Quando eu tô estressada, eu fico na minha. Antigamente, não. Quando eu tava estressada, eu surtava, eu gritava, eu bloqueava, eu mandava logo pra todos os lugares. Eu acho que tu não tem nem mais oportunidade de se estressar, né? Então, assim. Aí, Aris. Aí, hoje, eu digo assim, tô estressada, vou respirar aqui, ó. Vou deixar a pessoa falando só. Não, no meu caso, eu vou estar até 100. Aí, deixa a pessoa falando só, aí eu fico pensando. Porque, geralmente, eu faço e depois eu penso. Aí, quando eu vejo, já tá a merda feita e eu tenho que aceitar e aguentar as consequências. Aí, agora, eu penso, penso, penso pra depois fazer. Não, isso é bom. Eu já não sou assim. Eu sou muito explosivo também. Eu tento, eu falo assim, eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar. Aí, primeiro, pai, eu falo, vai, toma, 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 toma. Então, mas você, é, é difícil, né? Mas meu sonho é tudo resolver assim. Pode, pode. Pode, pode tudo. Fala três, três. Gente, daqui a pouco vocês vão ouvir, todo mundo bebo aqui. Eu uso muito caralho. Porra. E eu queria muito resolver tudo com, vá tomar no cu. Meu sonho. Eu já tenho um foda-se. Ah, o foda-se é aí. O primeiro podcast, aí eu falo muito palavrão. Meu Deus, como esse cara fala. Mas eu falo assim, tipo, a gente tava ontem numa reunião, nós três, né? E aí, eu, não, você quer ir pôr as palavras nesse caralho. Você tá assim, mas, mano, você fala assim. Eu falo muito palavrão. A cada três palavras, duas, é um palavrão. O palavrão, ele intensifica a frase, tá ligado? Esse bagulho, esse ela é muito bom. Esse ela é muito foda. E resumo, você tá estressado, aí você dá um texto, você faz, caralho! Falou tudo, eu já tava já, né? Então, porque você manda um texto do caralho, aí a pessoa manda outro texto. Aí você manda outro, aí a paciência começa a acabar. E aí a vontade é dizer, olha, toma no cu e bloquear. Oxe, é isso mesmo. Não é, mas aí não pode, porque senão... Olha que mulher grossa, meu Deus! Ai, baixa! Tu tem quantos anos de carreira, Tayara? A gente tava conversando aqui. Onze anos. Onze anos. Desses onze anos... Acho que doze já, né? Doze? É. Gente, doze anos é... É muito tempo, viu? É chão, viu? Eu falei, tá, tem coisa de dizer, olha lá. É a minha educação. É porque assim, eu tô ficando velha. Aí eu tô começando a me incomodar, entendeu? Assim, com as perguntas. Mas é normal que o tempo passe e a gente vai completando o ano, né? Então. Mas eu acho que tá errada. A minha certidão deve estar errada. É, tem alguma... Mas você não parece ter 42, não. Nem entende. É que eu já vou ser vó, né? E com cara de quê? Irmã. Não aceito. A sua tereza, aquela escurofite, não sabe que você... Mas ela é nova, pô. Ela tá falando assim, mas ela é... Eu tô com 28 já, menino. Aí tem gente que falou... Teve uma ideia desse que tava uma discussão, um povo dizendo... Tu já tem o quê? Uns 30 anos? Porque minha adolescência... Eu era criança, torpede, era estourado já. E tu já fazia sucesso. Eu disse, calma, meu filho. Que naquele tempo eu era criança também. E o pior é que eu realmente cresci escutando a Thayer Andresa. Tipo, sabe? Desde pequeno já, né? Desde pequeno, né? Tinha torpede, depois tinha carreira solo. Eu escuto muito isso. Pô, eu te achei quando eu era adolescente. Eu falei, mano, eu tenho 23 anos, pô. É porque a gente começou cedo. Eu comecei com 16, mano, tá ligado? Eu comecei a cantar em banda com 16. Com 16 anos tu começou? Fui morar sozinha com 16. Tu começou com quem? Eu comecei... Foi assim... Quem me achou foi um empresário da banda Tsunami, no tempo. Mas a Vida Louca, a banda Vida Louca, fez um show num clube em Camaragibe. Eu não lembro o nome, acho que era... Ixi, Tamarindo, não sei. Eu não sei o nome, não. Tamarindo, não. Eu não lembro o nome. Aí eu fui pra me divertir, né? Porque minha mãe era muito liberal, graças a Deus. Eu com 14 anos vivia nos bregas. Aí eu tinha 14... Não, tinha 15, eu ia fazer 16, eu acho. Aí eles fazendo o show. Aí o menino botou o microfone na minha boca, tava embaixo. Aí eu cantei. Aí pronto. Quando acabou o show, eles me chamaram lá atrás. E aí o empresário me fez uma proposta, né? Pra Tsunami. Aí a gente ficou de marcar uma... Como é que fala? Uma reunião? Uma reunião, não. Um teste. Um teste. Aí sei que ele ficou meio que me enrolando. E eu, tipo, super ansiosa. E ele, mas você estuda? Eu estudo, mas posso parar de estudar? Estudando, já liguei nada? Eu quero acertar. Então, sua, era parar de estudar. Inclusive, gente, não façam isso. Estudem, porque se eu pudesse voltar no tempo, eu tinha estudado. E eu quero muito que os meus filhos estudem, façam faculdade e tudo que eu não fiz. Mas eu queria parar, né? Porque é chato. Estudar é chato, mas é necessário, né? Pra nosso futuro. E eu queria muito, tipo, cantar. Era meu sonho. E ali tu parou tudo que estudo, tudo pra... Tudo, tudo, tudo. Aí ele foi e me chamou pra fazer o teste numa boate. Uma boate GLS. Lá em... Na Boa Vista. Aí eu fui, né? Eu era de menor e tal. Aí acabou que o dono da casa gostou de mim. Isso, tu com 16 anos? Isso, eu com 16 anos. Ia fazer ainda. Aí ele foi e me propôs de ficar lá, sendo cantora da casa, sexta, sábado e domingo. Já chegou lá, já ganhou emprego. Aí já me roubou do menino. Que eu esqueci o nome dele, inclusive. Mas ele era da Vida Louca. Eu acho que ele ainda é. Eu não lembro o nome dele agora. Mas tá. Aí fui e fiquei lá, na casa. E eu cantava 5 horas nessa casa, na sexta. 5 no sábado e 5 no domingo. 5 horas? 5 horas. E eu ganhava 50 reais. Detalhe, eu comia lá, né? No meu intervalo. E eu pagava o meu lanche desses 50 reais. Meu Deus do céu! Ou seja, eu... E ainda pagava a minha passagem. Ou seja, eu cantava 5 horas por 30 reais. Era por amor. Era por querer. E eu ia pra casa tão feliz. Que você não tem noção, meu filho. E aí, quando acabava as minhas 5 horas, eu ainda queria cantar mais. Ainda queria cantar mais. Ainda ficava gente lá. Aí foi... Ele contratou outro menino pra cantar lá também. Assim, outras pessoas de fora. Mas eu era fixa. Entrou o Tiago também, que ficou fixo lá comigo. Que depois saiu de lá comigo pra Twister. E entrou o Nandinho, que era da ND. Da ND não. Da Top 10. Sim. No tempo. Aí ele saiu da Top 10. Aí montou a ND Batidão. Aí ele me chamou pra ir pra ND. Aí eu fui. Aí saí da boate. Aí a gente saiu outro dia. O menino... Olha, eu levava cada grito. Mas por quê? Porque eu era muito segura. Aí quando eu tinha uma música alta, um exemplo... Eu dizia, não consigo. Não consigo. Porque eu tinha medo de... De fazer errado. De tentar e errar. Eu dizia, o pessoal já é experiente. Se eu errar, vai ficar feio. Aí eu levava tanto grito. E foi a tua primeira conexão com o estúdio? É, com o bando. Não foi? Aí eu levava muito grito. Menino, olha. Aí eu chorava. Teve um menino do estúdio. Que até ele tava famoso no tempo desse. Fazendo música pra MC. É que eu tô com um problema de cabeça péssica. É sério. Eu não vou nem dizer que a idade, pra ela não dar em mim aqui. Mas é real. Ela vai embora. Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui que não tem nada a ver. Vou sair um pouco do assunto. Menino, eu fui pra casa. Tinha passado uns 15 dias com o meu ex-tual. Que eu não sei o que a gente tem. Aí eu falei assim, a gente fez amor ontem. Aí ele fez. Fez. Eu disse, não, fez não. Fez, Tayara. Eu disse, não, não fez. Aí ele, Tayara, contou todos os detalhes. Eu disse, não lembro. Não lembro. Eu fui abusar. Eu fiquei assim, tipo, meu Deus. Será que eu fiz? Não lembro. Não, isso pro cara deve ser horrível. Meu irmão deve ser horrível. Eu sou ruim, eu acho, velho. Pra ela foi tanto feio que ela nem lembra. O pior é isso. Eu falei assim, tô na pedra. Aí ele, Tayara, a gente fez ontem. Eu disse, não, não fez ontem. Aí ele, a gente fez, Tayara. Foi assim, eu fiz isso, eu fiz isso. Aí eu, hum, mas comecei a ficar com vontade já, né? Eu disse, mas eu não me lembro. Bora acabar com isso. Todo mundo vai fazer de novo. Na próxima vez ele vai estar fazendo mal. Pra confirmar. Na próxima vez ele vai estar dizendo. Tá, vai esquecer não, né? Tá, vai vir lembra aí. Então, na próxima vez ele bota assim, ó. Filma. Que é que no outro dia ele diz assim, ó. Aqui, ó. Tá vendo, né? Aí voltando. Quando eu ia no estúdio, ele dava muito grito em mim. E eu só funcionava assim. Eu tinha que ir a pessoa gritar comigo pra eu ter coragem de fazer. E aí eu fui me acostumando com isso. Fui perdendo o medo na base do... Não. De ir a pessoa gritar com ela. Eu fui me acostumando de ir na base do grito. Das pessoas me tratarem mal, entendeu? Essas coisas. Aí acabou que apareceu uma proposta pra mim na Twist. Isso, eu não cheguei a fazer show na ND. Porque a gente só tava ensaiando. Ainda tava montando a banda. E aí uma pessoa, que eu não lembro o nome também, falou comigo e fez assim, ó. Cego tá precisando de uma cantora pra Twister. Aí me levou numa casa de show pra conhecer ele. Aí a gente conversou, não sei o que. Ele me falou da música. Aí eu cantei pra ele, não sei o que. E pronto. Aí eu fiquei na Twister. A gente fez muito show. Eu e Tiago. Depois entrou outra menina. Depois entrou a Carol. Aí ficou nós três. E aí da Twister apareceu a oportunidade pra eu ir pra ver Timidinho. Sim, eu lembro até de uma música aqui, eu acho. Menino, você lembra de tudo? Eu lembro. Da, da, não. Que é uma coisa assim, né? Era a música. Da, 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 tá. Eu lembro, gente. Era de uma música curtinha, longinha. E a gente, e todas as músicas eram só, tipo, gemido, não sei o que. Porque o povo amava o meu gemido, né? Aí, tipo, todo mundo queria que eu botasse gemido nas músicas. E minha mãe no ônibus, eu andando com a minha mãe no ônibus, ela ficava, ó, essa aqui é a minha filha, ó. Aí, dá, dá, dá. Aí eu assim do lado, ó. Pelo amor de Deus. Mãe, por favor, não faz isso. E eles não me deixavam cantar. Tipo, música, só era essa, que tinha gemido, não sei o que. E no show eles cantavam muito, que era uma secura que eles tinham. E quando eles cansavam, eles já estavam cantando uma música. Boxa! Uma música. Aí, tipo, tá. Aí eu nunca tinha gravado música cantando mesmo, né? Só era essa, a gemida e minha mãe fazia a questão de mostrar pra todo mundo. Eu morria com isso. Olha a gemida e minha mãe. Olha a gemida. Gostasse do gemido dela, um timbre pra gemida. Olha a gemida, tem isso. Olha a minha filha como gemida. Era tipo isso. Aí apareceu a proposta da Torpedo. Né, João Pedro foi na minha casa. Qual foi o ano da proposta? Foi em 2012, eu acho. 2012, eu acho. Não tô... Porque em 2003 eu fui mãe, acho que foi em 2012. Aí, eu já tava tão saturada, porque assim, toda a vida, todas essas bandas eu cantava por 50 reais. E eu que tinha que pagar minha passagem. Era muito trabalho. Muito. E outra coisa, tinha... Não sei se agora tem mais, mas tinha teste do sofá. Que era assim, você tinha que se envolver com os empresários ou com o dono... Isso aí, eu já escutei muito falar sobre isso. É, senão você não entra. Aí, eu escutava muito. Tipo, eu saía... Minha mãe morava em Tiúma. E eu morava em Tiúma com ela. E o pessoal, tipo, era tudo pro lado de cá. Aí, quando acabava o show, de madrugada, eles me deixavam na parada do Derby. Aí, tava eu na parada do Derby, com aquele cabelo horroroso, né, amarelo. É, uma maquiagem azul ou rosa, né, amarecendo um patati patatá, aquela rebochecha rosa, com um vestido minúsculo, um salto desse tamanho, uma bolsa. E todo mundo na parada, me olhando assim, ó. Como se eu fosse, tipo, garota de programa, só que o povo é muito preconceituoso, né. Aí, acho que é porque garota de programa tem que destratar. Já desmerece a pessoa, já não deve estar perto e tal. Aí, ficava me olhando assim, eu ficava me sentindo mal, né. Tipo, meu Deus, o povo... Tô me prostituindo sem me prostituir. Tô me prostituindo sem me prostituir. E, detalhe, se eu fosse me prostituir, eu ganhava mais do que 50 reais. Se eu tivesse me prostituindo. Pelo menos uns 100 reais, isso não é possível. Aí, ele falava assim, eu levo você, deixo você na sua casa e pego você lá. Mas vai fazer o teste do sofá? Caralho, mano. Isso, os empresários... Os empresários. Caralho. Poxa, isso é muito forte. É muito, muito. E muita gente que veio de antes, né, que era daquele tempo, sabe do que eu tô falando. Só que todo mundo abafava isso. E, no tempo, não tinha negócio de fofoca, né. Era só a revizinha fofoqueira, mas... Aí, eu dizia, não, prefiro, né, ganhar pouco, tirar do meu dinheiro. E, detalhe, lá na casa da minha mãe, o ônibus não chegava na porta. Eu parava na integração, numa integraçãozinha, que é onde os ônibus paravam, que não é o nome integração, é outro nome. Na estação, né, que os ônibus ficavam. E eu tinha que andar, tipo, eu não sei, era bem longe, tinha que passar uma ponte. E isso, eu 4, 5 horas da manhã. Sozinha e mulher, né. Sozinha, mulher e com a roupa curtíssima. Porque eu nem pensava em, tipo, levar uma roupa extra, né, porque eu era demente, eu acho. Aí, eu tirava o salto. Vem a preocupação de uma mulher, mano. Tipo, porra, a roupa esquiza. Tem que trocar a roupa. Tá ligado que não era pra... Não era pra acontecer isso. É uma parada que a gente não tem nem como falar, porque eu tô nem em posição de falar. Porque, tipo, se vocês saírem com só de bermuda com a camisa e sem camisa, ninguém vai... Vocês não vão correr o risco de ser estuprado. E a pessoa diz assim, a gente estuprou porque ele tava mostrando os bíceps. Tu tá entendendo? Se for uma mulher de roupa curta, a gente estuprou porque ela tava se oferecendo. A gente tira isso pela frase, tipo, todo momento eu tô ressaltando com a roupa muito curta. Tipo, como se fosse um problema e não é um problema, tá ligado? Mas pra sociedade é, tu tá entendendo? Pra gente, não. A gente não vê dessa forma. Eu acho que tu era tão jovem que tu não, tipo, não tinha nem essa maldade de achar que, tipo, o homem ia ver como convite. Eu comecei a chegar em casa chorando, dizendo, não é essa vida que eu quero. Não é o que eu quero pra mim. Sabe, era totalmente diferente do que eu era acostumada. As pessoas o tempo inteiro usando todo tipo de droga e eu de menor no meio, tu tá entendendo? E assim, eu começava a me sentir muito mal. Eles ofereciam. Ofereciam. Me ofereciam. E tentavam, tipo, ficar. Mesmo sabendo que eu era de menor. E aí, tipo, voltando, né? Eu descia, tirava o salto e ia correndo até chegar em casa. Aí teve um tempo que eu disse, meu Deus, o que é que eu tô fazendo da minha vida? Cantando por 50 reais. Gastando pra mim, botando minha vida em risco, entendeu? E ainda não sou valorizada. Eu disse, não, a partir de hoje eu só vou se alguém vier me pegar na minha casa e me deixar. Aí foi quando o João Pedro foi na minha casa. João Pedro era empresário da Banda Torpedo, né? É, o bonitinho que ficou com o meu canal. Ele mesmo. Assim, ele foi na minha casa com o Thalisson e fez a proposta pra mim. No tempo, a banda já tava estourada com aquela música do Babydaw. Como a culpa é minha? É, como a culpa é minha. Só que eu nunca fui de ver, focar num lado, tipo, ah, tá estourado, eu vou gravar com ele. Ah, tá estourado, eu vou andar com ele. Ah, tá estourado, eu vou me juntar. Aí quando ele foi lá, ele fez, olha, a gente tem uma proposta pra tu, a banda, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu disse assim, vai me pegar na minha casa. Aí ali eu, olha. Quem é ela? Quem é ela? Ela quer se pegar em casa. Mas com razão, né, pô? Mas na cabeça dele, assim, qualquer cantora queria entrar e a gente tá aqui e a menina tá botando ainda, ó, é... Tá exigindo, né? Aí eu vou me pegar na minha casa, aí ele, a gente pode ver, e me deixar. Porque agora eu só saio da minha casa, né, se uma pessoa tem... Porque, assim, eu percebi que as pessoas só valorizam o seu trabalho quando você valoriza o seu trabalho. Exato. E que bom que tu sacou isso naquela época, velho. Mas eu demorei. Eu demorei muito. Eu pensei exatamente, teve que passar por poucas e boas, né, velho? Porque, assim, se eu fico indo e não indo por esse preço, eles... Se eles sabem que eu sou boa e eles querem, eles vão ter que me pagar mais, eles vão ter que me pegar na minha casa. Se não quiser, é melhor eu ficar em casa do que trabalhar por 50 reais, né? Porque eu não tava com a porra, não tava passando fome. E outra, eu sempre trabalhei. Eu trabalhei de atendente, eu trabalhei em casa de família. Eu com 14 anos trabalhei em casa de família. E, tipo, nunca deixei de trabalhar. Eu acho que, tipo, isso tudo que tu tava passando era mais por sonho. Por sonho. Mais do que pelo que tu tava recebendo. Por sonho. Eu tava passando por tudo aquilo com um objetivo, né? Aí imagina, tu sonha com uma coisa que tu idealiza, que é perfeito, quando tu chega lá. É totalmente... Uma realidade totalmente... Totalmente diferente. E até hoje tu sabe o que acontece na realidade. Até hoje. Eu ia falar agora, esse negócio de teste de sofá e tal. Eu escutei boatos até hoje. Mas até hoje até hoje acontece. E, tipo assim, é uma parada tão escrota, mano. Porque é uma parada que você ali... Tem muitas meninas, eu acho que se passam por isso, mas por conta que é exatamente o que a gente tá falando agora. Sonho, velho. Por causa do sonho. Porque é sonho, tipo, pô, velho. Mas eu vou falar pra você. É o meu sonho. Sabe por quê? É muito sério isso, velho. Porque não confiam no seu potencial. Não confiam. Porque se você confiar e acreditar no que você... Que o que você faz é bom. Você não vai se permitir a passar por nada disso. Você vai esperar o seu tempo. Entendeu? Então, assim... Só que também vem uma portinha ali, né? Que é facilitar as coisas. Mas, às vezes, a pessoa é tão inocente. Sabe? Porque, na maioria das vezes, eles pegam meninas tão novas. Muito novas. E, quando você não é de dentro... Talvez hoje eu tenha esse pensamento, né? Porque eu sou de dentro. Mas, quando você não é de dentro, qualquer coisa que a pessoa lhe oferece, seu olho brilha. Sabe? Aí, pronto. Durante muito tempo, a banda estourada... Torpedo estourada... Torpedo estourada... Eu ganhava 300 reais. E teve tempo que ele vendia a banda por 25 mil e eu ganhava 300 reais. Não! Peraí, calma! 25 mil e tu tirava 300 reais. 300 reais. E tu era a cantora da banda. E eu era a cantora da banda. A cantora da banda. Mas, assim, eles viam a gente, eu e Davidson, como os cantores, ponto. Não a banda. Só que não era. A gente era a banda. A gente fez a nossa imagem. Por quê? A gente conquistou o nosso público. Sim, com certeza. Então, a banda não era nada sem eu e ele. Se eu e ele saísse e montassem um projeto, o Tayhore Davidson fodeu. Era. Tu tá entendendo? Verdade, verdade. Mas eles não viam assim. E, assim, Davidson ganhava mais do que eu. Eu ganhava 300 reais e Davidson ganhava mais do que eu. Tu sabia? Eu não sabia, mas ele fez questão de me falar. Porque ele era desses. Sim, aquela fartinha. É, aquela fartinha. Eu ganhei o mais. Aí ele, olha, contando o dinheiro dele na minha frente, ele ganhava 700. E tu 300. E eu 300. E ainda é pouco, viu? Pra uma artista que você... Pra o que vocês eram... Aí, um show grande. Aí, o cara falou assim, vai tirar foto. Aí ele disse, meu filho, a gente acabou de acabar o show. A gente tá cansado. A gente não comeu. Eu não vou tirar foto agora. Aí ele fez, vai tirar foto sim. Porque eu paguei 25 mil reais. E vocês vão tirar foto. Tipo, eu olhei pra frente e Davidson. E a gente não sabia. Achava que ele vendia por 5, 6. A gente olhou pra cara do outro assim. Aí, Davidson, o quê? 25 mil reais. O quê? Não, vou tirar foto. Manda chamar o João Pedro aqui agora. Agora. Aí foi um rolo. Eu quero que aumente porque não valoriza o nosso trabalho. Eu tô cantando por 700 reais. Aí eu disse, ih, eu por 700 reais. Tu tá recantando. E aí, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. Eu disse, olha, vem cá. Por que que ele ganha mais do que eu? Ele é melhor do que eu, é? Eu fico imaginando o João Pedro. Meu Deus, o que esse homem fez com esses cantores? Entregou o valor do cachê e ainda quando eles recebem... Peraí. É, aí eu fiz assim. Por que ele é melhor do que eu? Eu quero ganhar o mesmo que ele. Eu não queria ganhar mais. Eu não queria ganhar menos. Eu queria ganhar a mesma coisa. Porque a gente era, tipo, os dois... E aí tem um preconceito aí também, né, mano? A de valorização com a mulher. Aí, pronto, né? Aí foi um rolo. Aí subiu o cachê da gente. E... Mas assim, sempre teve muito problema. A gente sempre teve muito problema. A gente era feliz porque a gente se divertia muito. Mas pra receber, meu filho, era um problema, viu? E é uma coisa que a gente que tá em casa não imagina. Não imagina. Não imagina. Estourou uma música. Ah, tão riquíssimo de carro dentro de tudo. Aí, veja só. Aí ele me deu um carro. Que na minha cabeça eu tinha ganhado. Mas quem pagava era eu. Você tá entendendo? Aí é isso que eu falo pra tu. A gente não tem noção e se ilude. Aí ele me ajudava com o meu aluguel. Ele me ajudava com a feira. Aí eu dizia, não, ele faz tudo pra mim. E ele me ajuda muito. E eu ainda tenho o meu dinheiro como cantora. Mas esse dinheiro era meu. Tudo era teu. Ele não tava te fazendo um favor. Ele tava, tipo, ao contrário. Tipo, sabe? Te explorando. E é uma parada que eu acho que rola muito aí da Rebanda. Tanto que eu já presenciei algumas situações. Que, tipo assim, eu acredito que os empresários, produtores... Hoje mais não. Porque os artistas tão muito mais espertos. Já sabem que stream eu ganho de Spotify. Eu sei o YouTube e pá. Porque antigamente era uma parada que, tipo assim... Eu sentia que aqui a galera é um pouco mais atrasada em questão a isso. Hoje o artista sabe o seu valor. E eu tô achando isso do caralho. E eu tô ansioso pra ver quando o movimento voltar. Porque eu acredito que a galera vai voltar já, tipo... Sabendo o seu devido. Eu espero que também. Porque eu acho que o nosso movimento é muito rico, velho. Mas eu acho que é aquele jogo de psicológico. Do empresário. Você é minha? Essa banda aqui não acontece. Você é minha banda. Inclusive, não só de empresário. Mas eu acho que também... Como eu até falei, você é uma... Alguns dias atrás aqui. Casa de show também. É, velho. Tipo, queria dizer qual era o valor que podia pagar. E tinha que ser aquilo, né? É, é. É, é a parada do trabalho. Eu acho que isso é rabiça. É, é escroto demais. Faz muito isso. Depois da pandemia. Se chegasse uma proposta. Se, tipo... Ah, não posso. Ah, tá difícil. Tipo, sempre tem esse lenga-lenga. Tipo, qual seria a tua resposta? Então, quando... Aí a gente ficou sem show, né? Um tempão agora. Quando eu saí da banda, fiquei desempregada. Teve um... Da Torpedo. Da Torpedo. Da Torpedo. Da Torpedo. Da Torpedo. Eles tentaram tirar. Tipo, até os... Os... Minha carteira era assinada, falsa. Nunca tive férias. Nunca tive FGTS. Nunca. Nada disso. E aí me demitiram sem nada. E disseram assim. Só vou pagar se me botar na justiça. Aí... Quero. Aí... Eu também quero. Tem gelo. Isso. Se eu botou isso, eu disse que tem que ser que o gelo. Acho que eu vou providenciar. Ó. Aí... É... Voltando. Eu tava falando de que, assim... Aí me tiraram e me mandaram botar na justiça. Aí eu botei. Aí veio a pandemia. Mas, assim... É... Tu acredita quando chegou lá, menino? Na primeira... Teve uma audiência. Ele falou assim. Que eu recebia mil reais por mês. Na Torpedo. Ele falou pra juíza. Que tu recebia mil. Mil reais por mês. E tu recebia 300. Não. Eu recebia... Mas aí não aumentou? Ah, sim. Sim, sim. Então aí eu passei a ganhar mil por show. Todo show ganhava mil. E aí ele falou lá que eu ganhava mil por mês. Menino... Ó, eu me cursei pra mandar ele tomar no cu. É meu advogado. Então aí era calma. Aí eu disse... Aí ele fez assim. O que eu posso propor ela é 20 mil reais. Pelos seis anos que eu passei. Eu disse 20 mil reais eu ganhava no mês. Tu tá entendendo? E ele quer me dar 20 mil reais. Eu disse. Manda ele sacar 20 mil reais no cu dele. Eu disse meu advogado, né? Aí eu me disse. Calma. Minha vida se controla. Se controla. É, porque eles estavam querendo me destabilizar já, né? Tava. Porque sabe? Porque seis anos. Seis anos. Seis anos. Eu te conhecia muito bem, tá ligado? Ele disse assim. E disse que eu era cantora freelance. Eita. Entendeu? E não tinha nem como provar. Levou. Levou um hold que era da banda. Que eu fiquei com ódio dele pra dizer que eu era freelance. Na minha cara mentindo. Tu acredita? Não, senhor. Freelance é de seis anos. Me diga. Seis anos de freelancer. E detalhe. Eu fui show grávida até nove meses. Voltei com um mês. Eu voltei da minha gestação. Voltei com um mês. Que são seis meses que a pessoa tem. Voltei com um mês. Sem descansar. Deixa eu ir em casa. Sem descansar. Nada. E ainda querendo me pagar o vídeo do meu ralisco. Meu filho, calma. Com pouco tempo de conversa. Agora eu já sei o motivo que Tayhara. Ela é estressada. Não tem como não ter. Mas aí tu entende que o povo vê assim a confusão. E acha que eu sou errada. Mas não sabe. Não, não sabe. O que que acontece? Tu tá entendendo? E assim, eu não sei porque chegou a isso. Porque com o Fábio mesmo. A gente era muito unido. Eu tinha uma amizade com ele. Eu considerava ele como se fosse meu irmão mais velho. E aí eu não sei porque que ele fez isso. Se ele ficou com raiva porque eu saí. Porque ele ficou com raiva porque eu saí. E acabei com o pão dele, né? Sim. Porque... Mas assim, as pessoas daqui deveriam dar mais valor aos seus artistas. Sim. Com certeza. Porque assim, eles tratam os artistas como se fosse nada. E que se você sair, pode botar outra pessoa e vai dar na mesma. E por isso que acontece de muita gente tá saindo direto de banda. Aí o povo fala, não para uma cantora nessa banda, um exemplo. Mas não sabe que é porque não querem pagar direito. Tu tá entendendo porque não valoriza o artista que tem. E ninguém é obrigado a cantar de graça. E tá levando grito. Tu tá entendendo? Aí assim, muita gente fica saindo entrando, saindo entrando. E se tanta gente sair e entra de uma banda, o problema são os cantores ou os donos? Com certeza. Tu tá entendendo aí, meu filho? É um problema. É uma parada que eu vejo também um puta de um egoísmo, mano. Porque se eu organizar uma parada, todo mundo sai ganhando e todo mundo trabalha. E outra coisa, mano. Qual a cabeça se eu fosse um empresário pra todo? Porra, eu tenho que, tipo assim, manter o meu artista satisfeito trabalhando comigo. Porque ele vai trabalhar satisfeito e vai trabalhar empenhado. Ele crescendo, eu tô crescendo, porra. E é ele que me dá dinheiro. Tu tá entendendo? Tá ligado? Quem sustenta a banda não é empresário não, viu gente? É o artista. Ser um artista, a parada não funciona. Não funciona. Mas na cabeça deles é um empresário, entendeu? Claro que o empresário é uma coisa fundamental. Porque ele vai ter que investir. Então, assim, se ele investir e depois ele tirar o que ele gastou e tudo for dividido, por exemplo, ele pagar bem, é um artista, não sei o que, o artista nunca vai sair. O ideal é que seja, tipo, tem realmente essa parceria, né? Que todos ganham. Sim, com certeza. E assim, eu também sou empresariado. Um empresário chegou aqui e investiu 50 mil em Tayara. Em seis anos ele já tirou os 50 mil e já tá... Pois é. Então, tipo assim, eu acho que nem tem essa de tirar o que ganhou. Porque teu investimento é pra tu tirar a longo prazo, pô. Tá ligado? De início ele vai fazer esse investimento de 100 mil. Um chazinho. 100 mil reais agora. Um chazinho também. E eu vou retirar o valor, só eu que não tô bebendo, porque eu tô dirigindo. Tô me mordendo. Deixa a moto e vai... Talvez, vê se vale a pena. E aí, tipo... Chato, né, menina? Não sei, talvez se vale a pena. Bora brindar agora. Não foi eu que falei que só tomar vó que não é tá aqui. Um brinde é a nossa mudança, que agora a gente é calmo. É, a gente tá muito... Pois tá bom, deixa eu apertar aqui o botãozinho, eu quero ver você falando. Ela chegou assim, 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 eu tô com medo de Marcela. Eu disse, calma, que Marcelo foi reeducado. Mas Marcelo solta a coleta. Antes de passar, ele realmente me reeducou. Eu disse, Marcelo... É porque Marcelo já veio com as ideias de hoje. Tu vai pegar esse aqui, Marcelo. E Marcelo vai achando babado. Não é à toa que é babado dos charmosos, né, meu filho? Não, menino, só essa brincadeira aí. Marcelo... Então, essa brincadeira. Aí, talvez, eu trouxe o meu momento aqui, ó. Isso é uma homenagem a ele. Isso aí, a qualquer momento, isso pode ligar, tá, Tayara? É tu que liga, né? Eu quero botar esse botão pra cá, não. Liguei pra Tayara. Tayara, ó, tu queria fazer um negócio pra... Não, eu liguei. Eu preciso falar contigo. Aí ela, ansiosa o dia inteiro. Esse menino falou assim, eu preciso falar contigo um negócio sério. Manda teu... Eu falei um negócio massa, pô. Aí eu pensei, quer que será, né? Porque a gente fazia muitos anos que nem se falava. Aí eu disse, meu Deus. Aí eu fiquei. Mandei meu número. Mandei, eu disse, manda o teu, que eu não sei o meu de cor, né? E ele, nada de mandar, nada de mandar. Eu liguei no número que eu tinha, salvo o teu. Aí ninguém atendeu. Eu disse, meu Deus do céu. Esse menino fala logo. Porque eu lembrei agora que vocês gravaram um clipe junto. Foi, foi. Não foi a música mesmo? Porque eu te amo. Porque eu te amo. Porque eu te amo. E sempre estou pensando. Ei, que espaço aberto. Eu não consigo tirar isso de mim. Arrancar esse amor com raiz. Essa música. Não é porque eu passei o clipe mesmo, é melhor. Esse clipe foi um dos mais lindos. Porque eu fiquei careca. E ele, o bichinho. Até o final. Foi muito emocionante, gente. Desnutrido, mal. Chorou. Menino, e ele ensinou muito bem. Eu acho que para fazer parte do clipe de Taera, tem que ser ator. É verdade. Foi tipo assim, um dia inteiro. A gente saiu de manhã. E depois não gravou tudo no mesmo dia, pô. Depois do outro dia. Eu tive que subir na H-Conta dele. A gente teve que gravar sendo R10. Caralho, no outro dia deu de coluna, velho. O peso da porra. E ele, mano, nessa finura. E ele, tá bom. Tá bom não, de novo. Vai, vai. Não, ela corria com Taera nas costas 15 vezes. E não voltando assim, ó. Meu Deus. Pronto. Funcional, eu já fiz aqui. É um mês sem malhar, viu? Aí você lê no clipe, ela me roubou muito com o lindo do caralho. Foi muito legal. E essa questão de clipe, tipo assim... Ele, ele, ele... Rapidinho. Ele que participou uma vez, ele viu como é cansativo, não é? Quem tá de fora não vê, mas a gente fica um dia, dois dias. É muito cansativo. Mas sabe o que? Vou dar agora até um aplauso aí. Eu vejo que, tipo assim, tem todo um cuidado, todos os detalhes. Até um ganso que voa. Joga, pera no ganso. Mas joga na água, ganso. Voa. É tipo, muito detalhista. Eu vejo que ela é muito perfeccionista, né? Faz com muito carinho. E eu vejo essa coisa assim, nos teus clipes em específico, entendeu? Tipo, todo teu clipe é um filme. É, deixa eu te pica, mano. Eu amo. Porra, é foda. Eu amo atuar. Obrigada, eu sou maravilhosa. Parece um filme, um clipe. Isso é muito bom. E isso é um diferencial. Eu sempre quis... Era duas coisas. Era ser cantor e ser atriz. Aí eu sempre quis... Vou unir o útil ao agradável. Vou unir o útil ao agradável. Aí pronto, né? E quem começou com as ideias do clipe foi, inclusive, ele, né? O empresário antigo. E eu já não amava, né? Já. Já não amava e pronto. Aí foi... E eu e o Jason, meu filho, atuando, era muito bom. E tudo começou nesses clipes da banda do Pedro, né? Que era, tipo... Eu via vocês como um casal. Todo mundo. Todo mundo, todo mundo, velho. Até hoje, eu acho que, tipo, não consigo ver vocês como cantores. Tem uma ligação muito forte, pô. Não acredita que tem gente que manda mensagem pra mim dizendo Por que que você não mostrou seu filho com o Davidson? Você era casada com ele. Por que você não assume que você tinha um caso com ele? Vocês se beijavam no clipe. Eu disse, minha gente, calma. No clipe, é tudo encenação. Vocês já ficaram? Então. A gente não ficou porque... Aproveitando. É. Porque, assim, a gente não ficou porque, assim, eu não fazia o tipo dele, né? Ele não fazia o meu tipo. Mas a gente já aprontou muito juntos. Ah, entendi. É aquela brincadeira também. É. Que a gente tá junto. Os negócios. Mas eu amava muito ele. Eu ainda amo, né? Eu amo muito. A gente passou por muita coisa. Eu aprendi muita coisa com ele, inclusive, a ser ruim. Aprendi a ser ruim com ele. Porque ele dizia, tu é muito idiota. E eu era mesmo. Inclusive, pra ele. Foi muito difícil pra tu perder ele, né? Foi muito difícil. E, assim, a ficha demora muito a cair. E, logo em seguida, depois da morte dele, veio a morte do meu ex também. E aí juntou tudo. Misericórdia que eu não quero casar com essa mulher. Então, parece que é uma coisa. Será que eu tenho um problema? É que todo mundo se envolve comigo e morre? Tá rápido. Ex barra do mal, se sai. Não, foi sério. Brincadeira. Mas, assim, foi muito difícil. E foi tudo de uma vez. Aí, depois, eu descobri que eu tava com câncer. Que não era câncer. Depois do clipe da gente. Sério isso? Juro. Quando eu cheguei no hospital, que o médico falou que eu tava com um tumor. Eu me vi naquele clipe. Eu me vi no clipe. Eu disse que parece que eu escrevo as coisas. Que eu escrevo não, né? Que eu gravo uma música e depois a música vira a minha história. Porque quando o médico falou pra mim assim. Você tá com um tumor. Tem um lado bom e um lado ruim. Aí eu disse. Meu Deus, qual é o lado bom? Aí ele. O bom é que tá no começo e dá pra tratar. Só que como o Davidson tinha tido um tumor e ele tinha falecido. Na minha cabeça eu ia morrer. Que pressão, né, mano? Chegou os fúrgios pra mim e a Tayhara tá com câncer na cabeça. Eu disse. Gente. Então, assim. Como eu não queria ser insight de fofoca. E isso mexeu muito com o meu psicológico. Eu não falei pra ninguém que era câncer. Falei que era um tumorzinho. Mas o médico falou pra mim que era câncer. Que eu tava com câncer. E, né, tinha que cuidar. Onde foi? No abdômen. Aí eu falei pro pessoal. Pra o povo se acalmar. Que era só um tumor. Mas era benigno. Mas eu não sabia. E eu sempre aparecia sorrindo. Eu sempre aparecia brincando. Que barra, velho. Mas eu estava fodida tomando remédio pra dormir. O médico acabou com a minha vida, né? E eu tava fazendo o tratamento. Uma amiga minha conseguiu me colocar pelo hospital do câncer. Por quê? Já tinha acontecido o que aconteceu com o Davidson. Pelo Apivida. Botaram ele pra casa. Porque o tratamento é caro. Eles não querem custear. Tu tá entendendo? Então, assim. A minha amiga quis me colocar pelo SUS. Porque... Tem mais chance de dar certo. De dar certo. Aí, menino... Ai, eu ia pro hospital do câncer. Com tanto medo que alguém me filmasse. Tu acredita? E depois sai esse insight e fofoca. Porque o povo... Mas eu recebia. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu recebia. Eu lembro. Você que faz isso. Você não tem noção do quanto isso mexe psicologicamente com a outra pessoa que tá saindo ali. Pra você, é o seu ganha-pão. Mas pra pessoa, fode o psicológico da gente. E, às vezes, a gente não pode nem se defender. Porque aí vai gerar mais coisa. Diz que é artista. Porque, às vezes, a minha publicação é mais pelos comentários. Não sei você, mas eu tomava muito pra mim. Quando eu vi uma parada assim, os comentários é muito tóxico. Eu recebi muitas mensagens dizendo... Meu Deus, velho. Tu vai morrer. Vê? Davidson morreu, tu vai morrer. Tipo, o povo não pensa o quanto que isso é pesado. Uma pessoa tem... Uma pessoa ter um câncer é uma coisa muito difícil. Olha, se você não morrer da doença, você morre de depressão. Te desestrutura totalmente, pô. Me desestrutura. Eu ansioso. É uma parada que eu nem... Deus me... Eu chorava todo dia. Mas como eu vi aqui, o meu ex-marido tava fudido, né? Meus amigos estavam fudidos. Eu ficava bem na frente deles. Mas toda vez que eu ia com a mamãe, eu chorava no banheiro. Eu chorava na hora de dormir. E, tipo... É difícil ao dobro. Porque além do estar mal, tu tinha que mostrar o contrário, né? E o pior de tudo, tinha o negócio de Nelson. Que mexia muito comigo. Eu dizia, se ele morrer, eu vou morrer também. Tu tá entendendo? E eu ficava pensando, por que com os dois? É como se, tipo, será que foi uma maldição de banda? Alguém fez alguma coisa, né? Mas eu soube que fizeram um trabalho, sim. Mas eu não acredito nessas coisas de Macumba, entendeu? Eu acho que por isso que não pega em mim. Que o que o povo faz de Macumba pra mim, meu filho. Eu tava no gibi. Mas não pega porque eu acredito muito em deles. Aí eu ficava pensando, meu Deus, será que fizeram alguma coisa? Porque não é possível. Duas pessoas que cantavam na mesma banda com a mesma coisa. Aí o meu, quando eu descobri, tinha 3 centímetros. Eu não fiz nada porque o médico disse que era só um carocinho de massa. E tá. Fui deixando levar pra não parar de cantar. Quando o Nelson faleceu, eu fiz o exame de novo. Aí foi o que o médico disse que já tava com 10 centímetros. E que era um câncer. Aí eu fiquei muito fodida. E ninguém sabe disso, inclusive. Porque o povo até hoje falava que era benigre e tal. Aí eu tomava remédio pra dormir. Eu chorava todos os dias. Eu fiquei em depressão mesmo. Além de um, veio de momento difícil. Além do câncer, a depressão que pelo momento... E tinha acabado de perder um amigo pelo mesmo motivo. Tá entendendo? Aí eu fiquei muito fodida, muito fodida. Aí fiz o... E aí quando eu cheguei lá, o médico disse, olha. A gente vai ter que abrir a sua barriga daqui até embaixo. Eu disse, moço. Eu vou ficar com a cicatriz do jeito que eu sou vaidosa. Já mexe com a autistina. Aí acabou com a autistina. E ele ainda falou assim, a gente vai ter que abrir a sua perna do lado pra tirar enxerto pra colocar na sua barriga. Eu disse, meu Deus do céu. Vai acabar comigo que eu trabalho com a minha imagem. Como é que eu vou cantar com uma perna fina, a outra grossa? Entendeu? Isso é uma cicatriz enorme. Eu sou muito vaidosa, sabe? E a gente tem que pensar na nossa saúde. Eu sei, mas eu tava tão assim. Aí eu disse assim, na hora eu disse assim, moço, veja só. Ele fez assim, eu vou tentar abrir por baixo. Se eu conseguir, tá bom. Se eu não conseguir, vou ter que abrir. Eu disse, olha. Na hora da cirurgia, eu falei assim, moço. Se o senhor tiver que me abrir no meio, me mande pra casa. Porque eu prefiro ficar com ele aqui. Porque eu vou morrer de todo jeito depois de depressão. Porque eu vou me ver, sabe? Tipo, e eu sei que você não tem que pensar assim. Porque a sua vida... Mas eu não vou me ver quando o psicológico não tá bem. Mas aí, o meu psicológico já não tava bem. Eu já tava tão fodida. E eu tava... Meu Deus do céu. Vou morrer de qualquer jeito. Vou morrer de qualquer jeito na minha cabeça, né? Aí, conversei com a avó dos meus filhos. Falei assim, olha. Eu tô fazendo uma cirurgia. Eu tô com tumor. E prometa pra mim que se eu morrer, você vai ficar com meus filhos. Que também era, acho que uma das principais preocupações. Minha preocupação. Porque assim... Isso foi pra tua mãe ou pra tua sogra? Não, pra minha sogra. Minha ex-sogra. Porque ele é um novo, sabe? Homem, você sabe como é, né? Tem a vida dele e tal. E ninguém nunca vai cuidar, afeta a mãe. E aí, eu falei assim, prometa que vai ficar com eles. Que vai ficar sobre a sua responsabilidade. Aí, ela, não vai acontecer nada, mas eu prometo. Aí, falei com a minha mãe. Mãe, e minha mãe surtou. Mãe, se eu morrer... Veja, um filho eu dizei pra mãe um negócio desse. É pesado, né? Se eu morrer, por favor, não brigue pela guarda dos meninos, não. Deixe eles com a família de Lucas. Por quê? Eles vão dar uma educação melhor. Porque minha mãe, ela não liga pra escola. Minhas três irmãs, a gente parou de estudar cedo. Minha irmã parou de estudar com 14 anos. Parou na quinta série. Eu parei na oitava. Tu tá entendendo? Então, assim, meus filhos não vão ter a educação que eu quero que eles estejam. Eles não vão ter uma vida melhor. Aí, deixe eles com ela. Aí, minha mãe começou a chorar. Que não ia morrer. Se eu morresse... Quero ver a resposta. Minha filha vai morrer. Se ela morrer, eu vou perder. Minha filha e meus netos. Aí, fui. Me despedi. Aí, meu ex-marido me pediu em casamento no dia que eu ia me internar. Aí, pra você ver o psicológico da pessoa. Eu disse, ele quer casar comigo porque eu vou morrer. E ele quer que eu seja feliz antes de morrer. Aí, ele me pediu em casamento no dia que eu ia me internar pra fazer a cirurgia. Aí, eu só estourava. Dizia, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Achei top, velho. Mas, tipo assim, tu vai voltar e a gente vai casar. Achei top, velho. Mas, na minha cabeça, tu tá entendendo? Porque ele já tava totalmente desestruturado. E eu tava sem esperança. Já tava sem esperança. Eu já tinha aceitado que era o meu momento. Aí, no dia da cirurgia, me botaram num corredor. Aí, eu me cobri até a cabeça, assim, com lençol. Eu fiquei chorando embaixo. Aí, colocaram um hino no corredor. Aí, vieram duas pessoas conversar comigo. Aí, falaram assim, você tá chorando por quê? Aí, eu falei, eu sei que eu vou morrer. Eu vou morrer hoje. Nunca mais eu vou ver meus filhos. Aí, eles choraram e falaram pra mim, você não vai morrer. Você não vai morrer. Aí, eu disse, eu sei que eu vou morrer. Eu sei que eu não vou voltar dessa sala. Não vou voltar. E eu já aceitei isso. Mas, é muito difícil, sabe? Você saber que você nunca mais vai ver seus filhos. Aí, eu entrei na sala e, na hora de me furar, minhas veias todas sumiram. Porque eu tava muito nervosa. E, aí, quando eu vi, eu acordei. Eu já tinha feito a cirurgia. E, eles falaram assim, eu tava na sala. Aí, eu disse, meu Deus, eu tô viva. Aí, eu comecei a chorar. Comecei a chorar, chorar, chorar. Mas, aí, ainda tinha a preocupação do meu cabelo cair. De eu ficar feia. E o meu marido não me querer mais. Se que ele ia me trair. A gente não devia se preocupar com isso, sabe? Mas, é porque tem tanto filho da puta no mundo. Sabe? Que, quando vê que a mulher tá mal, eles trocam como se fosse um objeto. Que a gente fica mal por isso. Que não era pra gente ficar. Aí, quando eu tirei, eu tive que esperar 30 dias o resultado da biópsia. Foi quando a gente foi buscar. E o médico disse que o meu tumor era benigno. Que eu não ia precisar fazer mais nada. Nem radioterapia, nem quimioterapia. Eu só ia precisar de oito em oito meses fazer um raio-x, uma tomografia. Pra saber se tava tudo certo. Aí, tem duas telas dentro da minha barriga. Ele disse que tirou tudo. Tudo de dentro de um lado, assim. Aí, botou uma tela pra cobrir os meus órgãos. Aí, botou, tirou gordura da minha barriga mesmo. Botou por cima. Botou a outra tela e desceu a pele. E aí, pronto. Eu nasci de novo. Eu nasci de novo. Eu disse, não, Deus me deu outra oportunidade. E aí, eu mudei muita coisa da minha cabeça depois disso. Eu mudei muita coisa da minha cabeça. Essa história me lembra um pouco a questão da minha perna. Eu também tive um tumor. E foi dentro do osso. E quando a gente foi no médico com minha mãe, eu era criança. O médico falou que, ó, não adianta fazer nada. Eu acho que o melhor é logo um putá que ele vai sofrer menos. Minha mãe quase desmaiou. Tipo, meu filho vai ficar sem perna. Aí, meu pai, não. A gente vai lutar até ver onde a gente consegue. E, tipo, hoje eu consegui fazer. Tenho a tua perna. Tenho a minha perna, entendeu? Se fosse pelo médico, eu já tinha tirado ali mesmo. Do mesmo jeito que existem pessoas incapacitadas, assim, em todas as áreas. É, né, velho? Eu quero falar agora. Em todas as áreas. Porque, assim, existem médicos que só trabalham, parece, pelo dinheiro. Existem policiais que só trabalham pelo dinheiro. Assim, existem pessoas que trabalham por amor. Eles querem levar isso. A proteção, os policiais que protegem as pessoas. Mas também tem os que não. E tem os médicos que... Como é que tu vai dar uma notícia pra uma pessoa e desse jeito? Meu Deus. Tirando todas as esperanças dela. Todas as esperanças. Sabe? Agora, imagina se os teus pais tivessem dito pra tirar. Hoje eu daria sem a tua perna. Eu acho que o profissional da saúde, ele deveria ser o principal, o cara que teria... Tu mata e tu diz assim, não, vamos até o fim. Eu vou fazer tudo que eu tenho em conhecimento, que eu estudei a ciência. E vamos lutar pra ver o que você é. Quando você ver realmente, você é realista de chegar. Mas, tipo, já vim com uma dessa. Com uma dessa. É pesado. E eles vão saber como isso mexe com o psicológico da pessoa. Imagina uma mãe... Porque eu recebi uma notícia dessa. Eu fiquei desestruturada. Imagina se fosse o meu filho. O médico disse assim, olha mãe, o seu filho vai ter que amputar a perna. Assim. Tu tá entendendo? E foi bem assim mesmo. E eu lembro que ele falou na minha frente. E eu, tipo, na hora eu fiz, tipo, vou ficar sem perna, né? Porque é criança, tipo, já vi minha vida acabando ali. E, Tara, eu vendo essa história sua aí, pô, eu fiquei... Eu acho que ninguém imaginar, como você disse, você não contou. Mas você falou que tem muita fé em Deus e eu não vejo... Eu sou um cara também que eu tenho muita, muita fé, velho. Muito. Independente das minhas atitudes e escolhas, assim, eu tenho muita fé. Eu acredito muito nele. E por mais que tenha sido uma fase difícil que só você passou e só você sabe o que teve que enfrentar, eu acredito que tudo isso teve um propósito. E no final você fala assim, pô, eu mudei muito quando eu saí dali. Eu vi como uma nova oportunidade, eu mudei muitas atitudes. Então a gente vê que, tipo, assim, foi necessário... Eu vi que eram meus amigos, entendeu? Foi necessário você passar por aquilo, tá ligado? E se você parar pra pensar, eu acho que cada etapa da tua vida foi, tipo, um aprendizado. E eu sou muito forte. Eu me considero uma pessoa muito forte. Porque desde o início sempre foi uma aprovação. E eu sempre falo assim, tudo pra mim é difícil. Com tudo, né? Com tudo. Carreira, tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo pra mim é difícil. Eu digo, meu Deus do céu, acho que Deus, né? Eu também sou assim. Ele tem muita fé em mim. Eu acho que ele fala assim, essa aqui, ela vai mostrar que ela é capaz. Aí ele bota as barreiras piores do mundo. E a vitória é grande. Comigo também, assim, umas paradas assim, mano. Tipo, parece que você... Eu nunca conquistei alguma coisa com facilidade. Nunca chegou, nunca. E minha mãe, ela fala uma frase pra mim, que é o seguinte. Ó, a luta tá sendo grande porque a vitória vai ser maior. É porque vem algo grande, é pra tu não desistir, é pra tu não parar. Então eu tomo isso muito pra mim. Mas é uma parada que às vezes o cara se fala, não, não dá. Não dá. Deus, já me provou, não aguento mais. Parou, velho. É. É uma parada que é pesada. Mas tô muito feliz por você estar aqui hoje, viu, velho? Eu também. Ô, Thay, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu citou recentemente aqui na conversa dos teus filhos. E eu lembro, tipo, eu acho que foi a minha primeira conversa contigo. Foi. Página e Thayara, assim, foi tipo falando deles. Tu me falou que não queria expor. Eu até sempre respeitei isso. Verdade. Qual foi, assim, o principal motivo pra tu não querer expor eles? A maldade do mundo mesmo, sempre teve medo, assim. Então, assim, né? Eu sei que tem muita gente aí no meio aqui que não gosta de mim. E que só esperam um deslize meu pra me atingir. E como eles sabem que eu não me atinjo com nada, nada, nada. Eles já tentaram muito. Inclusive, já roubaram meu canal. Já falaram de mim. Já botaram ns coisas. Já tiraram a comida da boca dos meus filhos. Ns coisas já fizeram. E, assim, nada disso me abala. Mas ali não. É meu ponto fraco. Eu sei que se mexer ali, meu filho, eu sou capaz de dar um tiro na cabeça de uma pessoa. Instinto de mãe. Sim. É proteção. Por proteger seus filhos. Então, assim, eu sei que, de certa forma, eles esperam qualquer deslize. E tanto é que qualquer coisinha minha, o povo já fala. Já quer descancarar, já quer falar que, pronto. Um dia desse mesmo, eu fiz um histórico dizendo que precisava de uma pessoa com um sorriso bonito e um nariz bonito. Sim, sim. Pra um clipe. Pra um clipe. Porque eu fiz essa música específica pra uma pessoa que tem o nariz em pé, sorriso bonito. Aí, pronto. Já teve algumas pessoas que vieram falar que eu tava sendo preconceituosa, racista. Porque o nariz tinha que ser bonito. Só que aí eu não falei, co. Entendeu? E outra coisa. Não tem isso de só negro ter nariz gordinho, não. Tem muitos negros que tem nariz afilado e tem muitos brancos que tem o nariz gordinho. Tu tá entendendo? Mas o povo tudo quer levar pro lado ruim. Você procurou aquele motivo pra... Tudo. Aí, eu sei que se eu expor, é um motivo. Eu sei que eu quero que meus filhos tenham o que eu não tenho. Eu quero que eles tenham privacidade. Sabe? Eu não gosto quando, tipo, uma criança tá na rua e o povo, ai, quer tirar foto com a criança porque a mãe da criança é famosa. E primeiro é que eles odeiam. Eles odeiam que tire foto deles, que filme eles. Meu Deus do céu. Até eu, às vezes. Eu liguei pro meu pai um dia desse e fiz chamada de vídeo. Fale com o seu avô. Não quero. Você vai ficar de castigo, viu? Não quero. Eu disse, você vai falar com o seu avô agora. Não quer. Não quer falar. Até eu ligo, às vezes, pra falar chamada de vídeo. Não quer falar comigo. Isso é o menino, né? Os dois. Os dois. Não gosto. Se você apontar o telefone assim pra eles, eles falam. Não. Vou dizer pra minha mãe. Que massa. Mãe. Mamãe. Mamãe, olha. Fulano tá com o celular aqui. Pra mim. Eles já sabem, né? Eles não gostam. Eles não gostam que atrapalhe eles. Sabe? Que queira. Sei lá. Eles são normais. Que bom de que tu deu o direito deles. De escolher. De escolher. Eu quero muito. Eu vou falar pra você. Eu tenho essa vida, mas eu não quero essa vida pra eles. Eu não quero, porque eu sei o quanto que é difícil. É muito. Até assim, você que trabalha com o YouTube, você sabe como é o meio, você só serve se você tiver algo pra oferecer. Sim. Se você é obrigado a ouvir coisas que você não quer, você tá entendendo? Eu não quero isso pra eles. Esse meio que a gente vive, eu acho que todos os meios são assim, mas principalmente o da mídia. Da mídia. É tipo assim, você vale o que você tem, o que você pode proporcionar. Se você não tem muita coisa pra proporcionar... E você tem que ter cabeça, viu? Muito, muito, muito. Porque o que tem de gente entrando em depressão por causa da rede social, porque vem uma pessoa, fala mal. Vem outra, fala mal. Aí fala mal da tua roupa, do teu cabelo. Se tu tiver a mente fraca, meu filho... Cria insegurança, cria muito trauma, pô. E principalmente em relação ao corpo, né? Eu acho que mulher sofre muito com isso. Muito, muito. Eu não sei porque mulher é tão desunida. Porque o próprio público estabelece um... Tipo, se faz muita cirurgia. Ah, meu Deus, tá fazendo muita cirurgia. Mas é os primeiros a chegar e dizer, menina, como tu tá toda gorda, toda aliada. E se não fizer cirurgia... Como se fosse algo ruim, ser cheinha, como se fosse um problema. Não se cuida. Tem tanto dinheiro. Tem tanto dinheiro. Não faz uma cirurgia nisso. Por quê? Aí faz cirurgia, olha aí, cheia de plástica. Tu tá entendendo? O povo só quer um motivo pra jogar. Na verdade, a galera na internet, eles se sentem no direito de falar e acham que, tipo assim, ah, é figura pública, tem que falar bom. Tem que ouvir, não é. Eu mando tomar no cu, velho. Eu posso ser o papa. Olha, eu trabalho há seis anos com essa parada. Comecei novo. Passei uma fase horrível da minha vida. Ganhei dinheiro pra caramba novo. Gastar rapaca, a minha parada era raparigá, pá, droga, bebida. E dei a cheque. Era bagulho tipo, isso. Era a vida que eu tava traçando pra mim, tá ligado? E quando eu cresci e eu falei, mano, aquele tempo era o tempo de eu me restabelecer. E olha a fase que eu tô vivendo agora. E cadê os amigos? É. Nenhum, pai. Nenhum. É, basicamente isso que eu tô passando agora com a... Então o cara tem que ir lá e se reinventar, se levantar novamente e as únicas pessoas que vai estar com você é a sua família, velho. Mais ninguém. É verdade. Tá ligado? E a galera da internet, tipo, acha que sabe de tudo. Pô, olha a fase que ela tava vivendo. E a galera lá mandando comentários. Jogando, é. Meu Deus do céu, mano. É uma parada que, tipo, gente, mais empatia. Vamos, vamos. Não tem. As pessoas não tem. Tu acha que eu quero isso pros meus filhos? E o que eu tava pensando aqui é que hoje em dia as mães, não que sejam aquelas... Eu acho que talvez não pensou nessa questão de privacidade do filho, entendeu? Mas a criança nem nasceu e já tá estourada no Instagram. Já tem Instagram. Já tá, tipo, todo o volume da barriga, tipo, nascimento, os mesversais. E outra, a criança acaba que ela tem uma responsabilidade. Ela já tem um emprego de tá criando conteúdo, entendeu? E eu acho que criança tem que brincar. Criança tem que ser criança, né? Criança tem que ter o tempo dela. Esse negócio de, ah, vamos criar conteúdo aqui pro seu Instagram. A criança faz na brincadeira, tá certo. Faz na brincadeira. Mas a partir do momento que passa a ser obrigação... Tu tá entendendo? Eu comecei na brincadeira. E quando eu vi que tava dando resultado, né? Que, assim, eu comecei... Pô, eu comecei a me manter. Eu com 16 anos. Era pra eu estar vivendo minha adolescência, porra. Tá ligado? Foi quando eu falei, não, agora eu vou começar a produzir. E foi a fase que eu mais... Pá! Tá ligado? Que eu mais ganhei grana. Com 16 anos, eu olhava assim, pô, 15, 10 mil, 11 mil de YouTube. Eu dizia, porra, eu com 16 anos, 17 anos, eu falava, caralho, estourei. Mas que é a responsabilidade que tu tinha? Perdi, mano. Tipo assim, eu era mais focado. Quando se tornou obrigação, você perde o brilho. E você começa a fazer... Você perde o brilho, velho. Você começa a fazer pelo dinheiro. É. Não é porque você gosta mais. Às vezes... Não sei se acontece contigo. Às vezes aí eu tenho um compromisso, só que eu tô no meu pior dia. Tipo, eu não tô bem, eu não quero falar com ninguém. E eu tenho que ir. Tu tá entendendo? Eu tenho que ir. Aí isso fode a pessoa. Fode a pessoa. Porque você tem que fazer. Tu falou aqui já do teu corpo. Falou que tu era uma pessoa que é muito... Vaidosa. Vaidosa. Qual foram as tuas cirurgias? Eu tenho silicone. Fiz a bichectomia agora. Né? E tenho a cirurgia que eu fiz da barriga. Que eu ganhei, né? O médico teve que tirar pele daqui, pele daqui. Aí acabou que a minha cidura ficou mais fina. A barriga ficou mais sequinha. Graças a Deus, né? Que, inclusive, eu não sei se ele tá vendo. Mas obrigada. Porque até o meu médico disse, minha filha, você ganhou uma cirurgia plástica, viu? E só. Mas todas foram, tipo, por opção mesmo. Porque por tu querer mesmo, né? Então, quando eu era mais nova, meu peito era pequeno. Quando eu engravidei, o meu peito ficou muito grande. E aí eu fiquei maravilhada, né? Porque era muito leite. Quando secou, meu filho. Porque eu vi um negocinho pequeno de novo. Eu disse, não quero. Já me acostumei. Saudade. Já me acostumei. Aí eu resolvi botar. E o da barriga. Assim, eu nunca tive barriga grandona. Naquela foto que tu postou, eu tinha acabado de ter filho ali. Eu tinha, acho que... Meu bebê tinha uns dois meses. A minha barriga já não tava grande. Tu tá vendo? Tava grande. E aí, quando esse meu segundo filho agora, foi que a minha barriga secou mais ainda. Porque eu fui pra academia. Aí ficou só a pele, né? O corinho. Quando o médico tirou, aí tirou meu umbigo também. Porque eu tive hérnia umbilical depois do... Da gravidez. E aí teve que fazer de novo. Por conta do... Do tumor, né? O meu umbigo ficou meio fechadinho. Eu tenho até hoje, né? Tu acredita? Nunca, nunca... Tem que tirar, viu? Porque se estrangular, você morre. Nunca tira. Não pode pegar peso. Eu treino, faço tudo. Vê. Ele passou uma hora contra aérea em cima dele no clipe. E eu falando, não pode pegar peso. Vai de novo. Corre de novo. Corre de novo. Mas sério, é perigoso. É perigoso. Eu não queria, eu tenho dois. Tu faria uma mudança radical, assim, tipo, mudar o cabelo de vermelho, botar um azul? Eu faria. Eu queria ficar ruiva. Só que, meu cabelo, veja, eu lavei e vim com ele lavado. Molhei, eu cheguei com ele molhado. E olha como tá bonzinho. Quando era loiro, meu filho era só a páraia do bloqueiro. Era assim, ó. Aí eu fico com medo. Porque agora que meu cabelo tá bom, eu vou estragar de novo. É verdade, é verdade. Mas eu faria. Se não estragasse, eu ficaria ruiva. Eu quero deixar meu nariz em pé. Eu quero também. Eu quero também. Esses comentários da internet, hoje eles te afetam muito, tipo, pô, eu faço cirurgia porque eu gosto mesmo, tô nem aí pro que eu falava, tipo, eu faço, tô fazendo, mas por insegurança, porque as pessoas falam, porque eu vejo que tu é uma pessoa muito assim, ah, tô nem aí pra ninguém, faço, tá, eu gosto de tatuagem, eu vou me tatuar, não tô nem aí pra nada. Isso é foda. É, eu faço por mim. Porque você é autêntica, não perde o você, né? Eu faço por mim. Porque eu acho que o problema é quando você começa a se moldar por conta dos outros. Por conta dos outros, não. Porra, mané. Tem muita gente que fala das tatuagens, né? Tá bom. Eu acho massa. Eu amo. Eu tava dando mensagem. Eu acho massa. Eu gosto muito. Teve gente que mandou mensagem pro meu tatuador, para de tatuar, ela já tá parecendo um gibi. Eu disse, mas meu Deus. Eu disse, eu vou fazer mais. Eu acho tatuagem muito massa, mano. Dá um estilo. Eu sou uma paixão de tatuagens. Eu amo minhas tatuagens. Eu me acho muito sexy com elas. Imagina eu sem salzinha, hein? Eu acho que dá um tchan, né? É um sazão, é uma sazão. Dá um tempero, um colorado. É um temperinho. Mas assim, quem não gosta, eu respeito, né? Tu pensa em fazer mais tatuagens? Com certeza. Eu disse que não quer fazer nada nessa, eu só tô aqui, ó. Espara na mão. Você entende? Começa um por um. Aí por esse aqui, esse aqui ainda falta aqui, ó. Mas quando eu vejo que não tem mais espaço, aí eu compro outro. Aí vamos daqui a pouco pra perna. E aí aguenta agulhada, viu? Ela tem uma... É o que isso aqui, aqui do lado? Eu tenho uma Katrina na bunda. É na bunda, né? E do lado, assim, nas costas, tem o dragão. Vixe. E o pior é que, tipo, junta, a gente tem que ver aquela merda tatuagem. É, enorme. Eu lembro que, tipo, há alguns anos atrás, tu já tinha essa tatuagem. Menino. Quando eu comecei, eu já tinha essa tatuagem. Qual? Do dragão? Sim. Só que era só o risco. Sim. Só o risco. Aí agora há pouco que eu vim pintar. E ainda falta duas partes, eu não tive coragem de pintar. E naquela época, você era meio discriminado de tatuagem. Eu dizia, eita, ela tem uma tatuagem enorme. Já era aquele comentário, sabe? Amor, minha mãe me levou pra fazer a tatuagem. Tua mãe? Essa é do dragão. Não. Uma fada na barriga. Eu e ela foi fazendo o mesmo dia. Eu tinha 14 anos. O meu pai só faltou surtar. Porque eu ficava com o dia todo, com a camisola longa em casa, pra ele não ver. Ele não ver. E o pai era muito preconceituoso. Tanto de tatuagem, como de sexualidade. Sim, sim. Né? Hoje em dia, meu Deus, ele é muito tranquilo, né? Eu tenho uma irmã que é... E, assim, ele aceita... Ela é... Trans. Bish. Trans. Mas ela é bi também. Ela é safada. Ela pega homem e mulher. Entende? Não tem esse negócio. Pra mim? Não tem tempo ruim, não. Não. Eu sou hétero. Eu gosto demais. Quando eu soube que ela era, eu fiquei pensando... No tempo não existia isso. Aí eu fiquei pensando, vão me zoar na escola, né? Vão ficar falando coisas. Aí depois eu disse isso. Aí a gente saiu pra se divertir. Eu disse, que bom que eu gosto de mulher. Assim, sobra homem pra mim, né? Porque ela não tem concorrência. Porque a bicha era bonita, viu? É, sempre bom que não tem concorrência, né? Comigo. Aí fica tudo pra mim. E ele, no começo, ele tinha muita dificuldade, né? Mas, assim, quando você ama, o preconceito é superado. E, assim, como ele ama muito, ela não gosta que eu chame de ela, mas é costume. Ele, né? Meu pai não passou a ver com uma pessoa que ele ama. Não como... Ah, é lésbica. Porque sabe que o povo preconceituoso vê assim, né? Não, ele é minha filha. E eu amo minha filha do jeito que ela é. Aí, eu tava falando de quê antes disso? Não lembro também, né? Não vou medir pra tu. A gente tava falando. Eu já tava pensando, não... Ah, meu pai preconceituoso, eu ia falar, gente. Quando ele viu meu filho, ele surtou com a minha mãe. Ele tem que ouvir. Você faz merda e leva a sua filha pra fazer merda. E, aí, quando eu saí de casa com 16 anos, quando eu vi ele, eu já tava com 18. Com esse dragão enorme nas costas. Quando ele viu meu filho... Pai não é de chiclete. É de renda. Ele ficou te impedindo no começo da carreira, assim, de cantar e tal. Ele não era a favor, meu pai nunca. Então, a mãe era também? Minha mãe, ela sempre apoiou. Ela dizia que o sonho dela era cantar, né? E que, assim, ela queria que eu cantasse porque ela via que era meu sonho. Mas o meu pai, ele tinha muito medo. Eu lembro que um amigo da minha irmã que tocava teclado, aí eu passei um mês ensaiando com ele. Eu tinha 14 anos. Que eu ia fazer um show num bar. Eu chegava da escola, eu não comia. Eu estudava de manhã. Eu não comia nada, eu largava a bolsa e ele tava lá com o teclado pra gente ensaiar. Eu super ansiosa. Eu ficava até umas 5 da tarde ensaiando. Seis. Quando chegou o dia do show, meu pai disse, você não vai. Caramba. Menina, eu chorei. Eu disse, eu vou fugir dessa casa. Eu vou me matar. Porque eu sou muito dramática. Olha, meu pai, o que eu ouviu eu dizendo que ia me matar e que eu ia fugir de casa, não tá no givinho. O senhor não quer que eu seja feliz porque o senhor não me ama, não sei o que. Aquele drama todo, né? Você não vai, não vai. Aí eu disse, um dia, o senhor vai me ver em todas as TVs, o senhor vai ouvir minha música em todas as rádios. E não tá mentindo. Parece que eu tava profetizando. Aí ele, mas você não vai. Quando ele separou da minha mãe, foi que eu fui, comecei a cantar. Hoje, meu Deus do céu, meu pai, se tiver um cachorro do lado dele, ele mostra meus vídeos. Olha, meu filho. Isso é massa, mano. Sabe o que acontece também, eu acho? É muita insegurança dos pais, sabe? Eu era uma criança. É muita insegurança. Tu tá entendendo? Imagina eu num bar, muito gente bêbada. É, exatamente isso. Eu, de noite, fora de casa. Tu tá entendendo? É assim, eu entendo ele hoje. No tempo, eu não entendia. E da onde veio esse amor teu pela música? Porque tu disse que começou muito, se 14 anos já tava ensaiando. Como é que começou? Tua mãe, provavelmente, ela canta. Ela tem a voz bonita, mas ela nunca... E da onde surgiu esse povo, velho? Eu gosto de música, eu quero ser cantora. Ela disse que desde criança, eu ficava cantando em casa. Desde criança, eu ficava cantando em casa. Aí, tipo, eu cresci querendo. Tu consumia muito música, tipo, aquela cantora, aquela banda, tem como referência. Eu sonhava, eu quero chegar ali. Minha irmã, ela era dançarina no tempo. Sim. E eu amava a Michelle. Michelle Mello. Michelle Mello. Acho que por isso que eu comecei com o Gemido, né? Porque era um pouco... Eu amava a Michelle. Mas, assim, eu nunca me inspirei em ninguém. Tu acredita? Eu nunca me inspirei em dizer assim, ah, eu quero ser igual a ela. Eu quero ser como ela. Nunca me inspirei em ninguém. Eu sempre fui muito autêntica. Eu sempre quis muito ser eu mesma. Desde criança. Eu não sei se tem a ver com o signo, né? Mas, assim, eu sempre fui eu. Sempre. Eu sempre fui chata, implicante. Fui uma criança muito difícil de chegar a visita na minha casa. Aí eu fechava a porta na cara. A visita pra minha mãe, eu fechava a porta na cara. Esse povo não tem casa não, né? A visita dela lá e eu dormindo, uma zoada. Eu já acordava de cara feia, assim, ó. Fui. Aí, mãe, pera, você quer? Fala com o Fernando. Esse povo não tem casa não, né? Oxe. Tipo, eu sempre fui assim. Minha mãe tinha muita raiva. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como foi que tu, tua reação, assim, quando tu se deparou com o sucesso? A gente sabe que, tipo, começou desde o início da Torpedo, né? Da Torpedo, né? Olha, tu Invertinho e Dinho já tinha, assim, eu não era, eu não tinha nome, mas eu tinha um público grande já, porque eu tratava as pessoas muito bem. E eu lembro que era, tipo, muito marcante tu Invertinho e Dinho, assim, sabe? Aquela voz da música, sabe? É, eu não sei, eu não sei, eu não identifico muito, assim, como a voz, né? Mas eu me identifico muito como eu tratava as pessoas. Personalidade, né? Eu sempre tive uma personalidade muito forte e isso é muito bom pra mim, porque onde eu chego, eu consigo conquistar as pessoas, né? E aí, dali, eu fui conquistando, 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 mas até hoje, tu acredita, eu não consigo me enxergar como as pessoas me enxergam. Tu não gostas. Porque, tipo, teve grandes DVDs, passando na Globo, em todas as emissoras. Olha, a gente, na entrevista, a mulher falou assim, o que é que você achou do seu DVD? Torpedo, eu disse, não gostei. Aí, eu pergunto, Tayhara, como é que tu faz um negócio desse aviso? Do teu próprio DVD? Não tem problema, não gostei. Não gostei. Aí, pronto, né? Foi quantas mil pessoas naquele DVD? Foi muita gente. Eu lembro que tava, tipo, extremamente... Foi gravada onde, ele? Eu tava muito nervosa naquele dia, muito nervosa. Foi gravada no português, não foi? Foi, foi, foi. Eu tava muito nervosa. O DVD é dela e ela me pergunta. Eu sei que tu gostava, né? Eu gostava muito. Eu tô tentando que eu tô com problema, pra lembrar das coisas. Mas, assim, eu tava muito nervosa. Não gostei das minhas roupas. Meu cabelo tava horroroso. Eu lembro que as roupas eram, tipo, bem longas, brilhosas, pesadas. Brilhosas, pesadas. Tem a questão disso, tipo, ser banda, eles imporam, ó, vai vestir isso aqui. Ou tu tinha a opção de escolher. Eu não tinha escolha nenhuma. Eu só comecei a ter escolha quando eu fui dona do meu projeto. Não, agora você é Tayhara. É, e outra coisa, eu tava com um ponto no meu ouvido, que eu não podia nem respirar. Eu tinha que esperar ele falar assim, ó, respira, pra eu respirar. Aí, eu parecia um robô, né? Eu já tava nervosa aí. Fala isso aí, eu. Isso. Fala aquilo. Aquilo. Eu peguei um balão de um fã. Eu peguei um balão, eles cortaram, teve que começar de novo. Não podia pegar nada. Aí eu disse, caralho, eu tô, tô, vegetando aqui, né? Sou o robô. Eu sou o que é um robô. E aí, mas assim, a gente teve tanta pressão, tanta pressão. No final, a gente chorou muito, porque deu certo. Porque foi muita pressão. Isso te incomodava muito, tipo, porra, eu não posso ser eu que eles querem. Muito, muito, muito. Isso foi o ápice pra tu falar. Agora eu vou fazer meu projeto. O motivo de eu querer sair era a falta de valorização. Pegando um gancho agora, que eu lembrei. Tu falou que a gente conheceu o João Pedro na Torpedo, né? E aí passasse por todo aquele problema com a Torpedo e criasse teu projeto. Mas ele não foi junto? Eu saí da banda, né? Sim. E aí quem tava de frente era a Fábio. Porque o João Pedro ficou devendo muita coisa e acabou que passou pra Fábio. Sim. Aí, João Pedro tava fora da Torpedo já. Aí, quando eu saí, ele me procurou pra gente mandar um projeto. Aí ele disse, eu conheço o seu gosto. Eu sei como você trabalha, não sei o quê. Aí a gente começou a trabalhar junto. Entendeu? Aí foi... Mas eu já tinha tido problemas com ele em relação ao pagamento. Só que como aí eu ia ser a dona, não é possível. E aí a gente trabalhou um tempão junto até eu saber que ele tava vendendo o show mais caro. Teve o problema do canal também. Eu lembro, na época, tu me procurou. Eu te procurei. Eu te procurei. Porque assim, eu e ele, a gente era sócio. Só que ele que vendia. Aí, tipo, ele vendia por quatro, um exemplo, ele dizia pra mim que vendeu por três. Aí comia mil. Aí eu fiquei sabendo, porque um contratante me falou. Aí quando eu fui conversar com ele, ele disse que não foi, que não foi. Mas aí eu não queria mais. Eu disse pra eu estar com a pessoa que eu não confio. Tu tá entendendo? Não vale a pena. Não vale a pena. Porque tudo ia querer comprovante e ia acabar desgastando. Porque você tem que confiar. Aí ele foi e ficou com o meu canal. O meu canal com o meu milhão de inscritos. Eu nunca recebi um real daquele canal. Foi exatamente isso. Ela procurou e falou. Eu disse, pô, mano, as visualizações lá em cima. Quanto é que o YouTube paga? Eu falei, deixa eu dar uma olhada aqui no teu canal. Quando eu lê, mano, vídeo três, quatro, dois, cinco milhões. Eu disse, meu Deus. Aí ela, eu nunca recebi um nada. Ele disse que pra mil, dois mil e mil. Cara, ele dizia que o dinheiro que ele grava do canal era pra pagar clipe. Não existe um bagulho desse não, pô. Aí eu ficava, tipo, voando, né? Não existe um bagulho desse não. Não entendi, não. Agora a gente vai falar. Pandemia. Começou. É. Não parou, né? Os artistas. Sim, aí que ele fez uma pergunta. De se apareceu esse show mais barato. Não parou, não começou a pandemia. Aí não liberaram novembro e dezembro. Foi novembro e dezembro. Pronto, meu amor, o que eu ofereci só tava indo. Eu disse, é melhor ir por esse valor do que eu ficar em casa sem receber. Do que ficar em casa. Tu tá entendendo? Até porque esses dois meses foi o que eu juntei dinheiro pra me manter de novo agora. Foi top, foi top. E, tipo assim, tu fez live e chegasse a fazer live, não foi? Fiz, é muito estressante fazer live isso. Os artistas estavam dizendo que tava dando muito lucro, tava fazendo render. Tava não, viu? A minha não deu lucro, não. Dor de cabeça, né? Dor de cabeça e outra assim. O que eu recebi de cesta básica, ainda nem coloquei dinheiro pra poder ir... Doar. E, assim, os patrocinadores, tu tá entendendo? Eles pagam pela live, não sei o quê. Mas é um custo alto da banda, do local, não sei o quê. Aí, da primeira, da segunda, eu não tive lucro nenhum. Aí, na terceira, né, que eu tava só, já mesmo, foi que eu tive um lucro, né? E sobrou dinheiro, aí paguei a todo mundo. Botei dinheiro meu pra comprar cesta básica pros meus músicos, não sei o quê. E ainda sobrou um dinheirinho pra mim. Mas, assim, é muito complicado. Muito complicado. Por quê? É muita coisa pra você. Porque tudo tem que passar por mim. Tudo tem que dar ok. Entender? Esse lugar. Aí, os músicos tem que ver se eles vão... Se eles... Repertório aí também. Aí, não quer ir em máscara. Aí, tem que pagar pra fazer... Ah. É... Os VSs, tu tá entendendo? Ai, menina... Onde o foco, tipo assim, é complicado, porque eu imagino o seguinte. É... Você administrar uma banda todinha, sozinha. E onde o teu principal foco deveria ser o quê? Produzir música e performance em palco. E clipe. Só que aí é foda, porque, tipo assim, pela experiência que tu já vem tendo com outros empresários, você cria acabando uma insegurança por trabalhar com outras pessoas. Porque bota, tipo, não, vai me roubar. Se eu botar outra pessoa aqui, vai... É foda, mano. Então, uma pessoa, assim, que eu vejo que, tipo, poxa, o que ela já contou aqui, teve muita gente pra passar rasteira em tu. Muito. E tu é uma pessoa, assim, que sabe lidar com o perdão, sabe perdoar? Ou tu, tipo, assim, não gosto, guardo rancor mesmo, não quero mais? Eu já fui pior. Ultimamente, eu fico com raiva, entendeu? Mas, depois de um tempo, parece que eu esqueço o que a pessoa fez. Mas, depende. Se chegou a atingir os meus filhos, eu não perdoo. Entendesse? Indiretamente ou diretamente, eu não perdoo. Mas, se for coisa, assim, que dá pra relevar, eu perdoo, mas eu não quero mais amizade. Depois que eu saí de João Pedro, eu ainda entrei na RME, né? Fiquei, acho que, um ano lá, gravei esse DVD lá. Nunca tive problema com o negócio de roubo com o Márcio, sabe? Até porque o dinheiro nem ficava na mão dele, ficava na mão do meu ex-marido. E a gente que pagava pra Márcio a parte dele, tu tá entendendo? Sim. Mas, assim, eu não consegui me encaixar lá. Porque lá, eles são uma família. Tu tá entendendo? Tem... Carla Alves, né? É, tem... Como é o nome dele? Elvis Pires. Márcio, Elvis e tem Edinho. E eles são irmãos. Cada um tem a sua banda. Eu era a única banda de fora. Eu não tava me sentindo incluída. Eu não tava me sentindo parte de lá. Porque, assim, eu não soube estar em nenhum lugar. Eu gosto de estar na minha casa. Eu não gosto de estar no meio de ninguém. E, assim, eles sempre estavam juntos. Tu tá entendendo? Aí, eu disse, não tô me sentindo... Eu não tô... Eu tô meio deslocada. Aí, foi que eu quis sair. Mas, eu não tive problema nenhum com ele. Nem negócio de roubo, não. Isso era até uma dúvida que... Mas, quando você saiu da RMF, ficou aquele, né? É, porque eu saí e tal. Eu tive... Eu mandei uma mensagem pra ele dizendo que se ele precisasse de mim, né? Pra outros projetos, pra grade, não sei o que... Eu tava aqui disponível, né? E não tinha nada contra ele. Nem ele contra mim, acredito. E eu não tive problema nenhum. Mas, eu não estava me sentindo parte da família, entendeu? Ali, eles são uma família. Eles são um ciclo fechadinho. Porque, além deles serem, tipo, donos das bandas, as mulheres deles são as cantoras. São as cantoras. E, um é cunhado de outro. É, são cunhados. Você vê que não se sente confortável, né? É, sabe quando você não se sente parte de algo? Sim, sim. Compreendo 100%. Pronto. Era eu. Não tava me sentindo parte da família. Tu acha que esse passo que tu deu na tua carreira... Não. Agora, beleza. Tentei. Não tô me sentindo bem. Agora, eu vou me administrar. Vou administrar o projeto da Erendez. Eu vou tocar pra frente sozinha. Tu acha que, tipo assim... Foi viável. Foi importante. Foi melhor pra tu. Tu sente que, tipo... Pô, tô sobrecarregada. Mas eu tô vendo a parada andar muito mais. Eu tô vendo a parada sair como eu quero. É, eu tô sobrecarregada, né? Mas, assim... Tudo é do meu jeito. Eu não preciso passar pra ninguém o que eu vou fazer ou perguntar. Eu sou muito ruim de trabalhar junto. Porque eu sou... Eu tenho um espírito de liderança. Eu não gosto de receber ordem. E eu não gosto de passar pra alguém uma coisa que eu quero fazer. Pra ter que perguntar se sim ou se não. Porque a pessoa vai lá e... É. Eu digo assim, ó. Eu quero fazer uma música com góis. Aí, um exemplo. Tu é meu empresário. Tu fala, Tayhara, não acho que isso seja viável. Porque góis não vai ter nada pra te dar. Mas eu quero fazer porque ele é meu amigo. Eu quero ajudar ele. Tá. Mas não tem nada pra te dar. Aí tem esse problema. E agora não. É foda. Eu posso fazer com quem eu quero. Eu posso gravar com quem eu quero. Inclusive, eu tô gravando vários feeds. Sabe? Coisa que eu não fazia antes. Conta sobre esses feeds também. A gente... Eu vi... Um feed que eu gostava muito teu. Era o teu com o Dada Boladão. Se não me ama... Todo mundo ama essa música, né? É, é massa. E tu tô... Quais são os próximos feeds aí? O que tu tá fazendo? Então, tem uma com o Tocha. Que a gente gravou o clipe. Que eu tô esperando ele lançar. O mago na caneta. Bala, já sei que é o mago. O pessoal apoiou tanto. Olha, eu fiquei com pena. Ele apoiou umas três vezes pra sair uma boa. Poxa! Mas ele aguenta que você... A lavada. Tem uma com o Elvis. Que tá linda também. A com o Tocha é maravilhosa. A com o Elvis é maravilhosa. Tem uma com o MC Japa. Que também é linda. Tem com... Pegou as férias do romântico, né? Foi. Tem... Meu Deus, tem outra pessoa. Tem a Dani Miller que falou comigo também pra gente gravar um feat. Tem... Tu gravaria com o Ziane? Não. Não? Não? Não. Poxa... Caramba, seguiu. Mas eu vou gravar com o Ellison. Com o Ellison. Ellison. Então, o problema com o Ziane foi o seguinte... Não, agora eu quero saber. Pode falar. É. Agora eu quero saber. Peraí, 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 peraí. Eu tô quieto, eu tô na paz, mas já chegou o assunto, né? É, né? Foi você que perguntou. Qual a sua atual relação com o Ziane? Então. O porquê desse não? Então, no começo eu até, né, falei da voz deles, que casavam, não sei o quê. E aí Ellison... Eu lembro do comentário que tu falou. Sim. Parece que lembra muito a ideia. Que lembra a ideia. Sim. Mas assim, eu tô falando a minha opinião, né? Sim, sim. Porque quem gosta dela é com eles, assim, a minha opinião. Eu acho ela oportunista. Eu não gosto de gente oportunista. É... Eu fiquei... O Ellison falou comigo, Ellison, né? Pra gravar uma música e eu fiquei de gravar com ele. E daí ela me chamou no direct e me mandou uma música perguntando se eu gravaria com ela. Aí eu falei assim, tá, mas é eu, tu e Ellison? Ela, não, eu e você. Eu não gostei. Porque ela tava excluindo ele, entendeu? Sendo que eu já tinha falado que ia gravar com ele. Aí eu falei assim, não, porque ele falou comigo pra gravar uma música já, disse que ela, não, é eu e você. Eu não gostei. Eu achei falta de... De... Como é a palavra? Uma falta de empatia com ele, entendeu? Porque, assim, ela tava visando só o lado dela. E eu vi que ele tava sendo meio que excluído, né? E você que já faz parte de uma banda sabe exatamente... Sim, eu sei como é isso. E outra coisa, ele me... Eu conheço, conheci ele pessoalmente. E Ellison é uma pessoa maravilhosa. Também gosto muito dele. Ele merece tudo de melhor. E eu odeio ver pessoas passando outras pra trás. Eu já passei por isso. Eu sei como é, entendeu? E, assim, eu acho que ela... Faltou a empatia dela de dizer assim, tá, tá. E se tu já marcou de gravar com ele, então tu pode gravar com ele e depois tu pode gravar comigo. Tu entende? Não. Ela excluiu totalmente dele. E daí eu já fiquei com o pé atrás com ela. Aí, aconteceram outras coisas de, tipo, eu ver ela meio que excluindo ele. Num comentário que eu não gostei que ela falou assim, é... Meu sonho é levar a minha banda, sei lá, meu projeto pra fazer show nesse lugar. Aí eu falei assim, minha banda, meu projeto não é minha, não é dela. É deles dois. Ela tava excluindo ele. E daí eu coisei a dor dele porque eu passei por isso, eu sei como é. Mas eu não tenho nada contra ela como... Assim, eu não conheço ela como pessoa, né? Eu não gostei da falta de empatia dela e daí eu me afastei. Porque eu não gosto. Eu odeio gente egoísta. Se fosse eu que tivesse falado com ela, eu diria, olha, então grava com ele. E aí grava comigo também, tu tá entendendo? E foi esse o motivo de eu me afastar. E assim, eu não gravaria com ela por esse motivo. Eu acho ela oportunista. Seria uma pena porque eu acho que seria... Que música! Mas tu acha que nessa situação, eu vendo de fora agora que eu tô falando, tu acha que não foi uma falta de comunicação, não? Uma parada assim de interpretação, alguma coisa do tipo? Porque eles não são uma dupla e ele não ia gravar a música também, sozinho contigo? Mas você não tá de dentro, você não sabe o que rola. Ah, entendi. Eu falei por fora. Com ele e ela, né? Não tô falando de mim. Ah, saquei. Saquei. Então fica isso aí no ar, né? Deixa eu te falar uma coisa, mas o feat com ele vem? Vem. Inclusive, a gente tá cuidando dessa música com muito cuidado, né? Pra escolher uma música boa. Clipezão, pá. Clipe e tudo. Porque ele merece. Ele merece. Eu quero que seja a música. Ele tem uma voz muito, muito bonita. Porque assim, as pessoas acabam que vai excluindo ele, né? Ah, porque a mulher é a visão da banda. Ah, porque não sei o quê. E acaba excluindo ele, não. E ele tem uma voz do cara. Eu acho que ele, o pouco tempo que começou a banda e tal, mas ele já mostrou que ele sabe o principal, que é cantar. Sim. Ele tem a voz. E ele é uma pessoa boa, que é o principal. Não adianta você ter voz, né? Você ter talento e você não ser uma pessoa boa. Você tem que ser uma pessoa boa e você tem que ser humilde. E ele é. Ele é muito. Por isso que eu quero muito que a música da gente dê certo. Top. Então, vamos ficar na guarda aí. Clipe de Tayara com o Ellison. Com o Ellison. Estarei lá vendo um mês. Clipe cobrindo tudo. E assim, quando se trata de banda, eu acho que a exaltação tem que ser a dupla também. Acho isso aí super importante. Porque acaba criando uma rivalidade dentro da própria banda, um com o outro, sabe? Sim. E não pode existir. Não pode. Porque feito, olha... Não pode, que isso destrói a parada, a relação. Se ela crescer, ele cresce. E vice-versa. Se ele crescer, ela cresce. Vice-versa. Então, ela tem que botar na cabeça dela que eles dois são uma pessoa só. E tudo que for pra ela, vai ser pra ele. Exato. Não tem isso de a banda é minha, porque eu esturei mais música, porque tu tá entendendo? Não tem isso. Até porque tudo que sobe e desce, né? Verdade. Eu já vi gente que tava aqui e eu tava aqui e a pessoa... Eu postei coisa com a pessoa, marquei, teve gente que tá assim, ah, tu marcou a pessoa pra quê? Não sei o quê, tipo, né? A pessoa só é teu amigo pra tu... Ser escroto demais. A pessoa só tá contigo pra tu divulgar, não sei o quê. E hoje a pessoa tá aqui. E a gente continua sendo amigo, tu tá entendendo? E eu torço pra ele chegar aqui. Independente se eu ficar aqui, aqui, aqui ou aqui, eu torço pra ele chegar aqui. Porque a vida não é uma competição. E quem cria essa competição são as pessoas de fora, tá ligado? Porque não tem que ter a competição, tá ligado? Porque é aquilo que, mais uma vez, eu vou falar a frase que é uma frase que eu levo comigo. Quer ir longe, quer ir rápido, vai sozinho. Quer ir longe, vai com todo mundo em grupo, um segurando a mão do outro. Porque, tipo assim, se eu ajudo o Marcelo, o Marcelo estourar, pá, o Marcelo me puxa. Se eu vou na frente, eu puxo. E assim, vice-versa. Tipo, essa competição, essa rivalidade, eu acho que é o que... Mas, pô, foda que não é no brega. É a vida. É, é a vida. E quando eu postei o negócio na tua página, aí mandaram mensagem pra mim. Tá te fazendo parte da panelinha, né? Aí eu disse assim, não, não tô fazendo parte da panelinha. Mas, eu sei a importância que a página tem e não custa nada eu ajudar. Toda semana, o Marcelo é alfinetado. Toda semana é uma alfinetadazinha de panela, 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 panela. Eu acho que, é assim, eu tinha uma segunda também, como qualquer... Eu acho que muito artista tem. A gente falava, vi, vocês não falaram. Tinha com o Marcelo, tá ligado? Só que foi a parada quando eu cheguei, Marcelo, eu tô com esse projeto aqui e tal, vamos fazer junto comigo, mano. Acho que o projeto, mano, tu abraça, abraça. Papá, por quê? Porque eu falei, mano, não é que eu sou bozinha, é porque o cara tem como me acrescentar e eu tenho que acrescentar ele junto, é mais forte, tá ligado? É bom quando você é realista. Sim, sim. Daí você fala, eu quero porque fulano vai me ajudar e eu vou ajudar fulano. E foi uma parada muito direta, tá ligado? Que ele poderia fazer só, eu poderia fazer só. A gente junto é outro resultado, entendeu? E eu vou dizer pra tu, tipo, até questão de reunião e o jeito que tá lidando, eu me surpreendi, tá ligado? Porque, assim, a gente não tinha essa comunicação, a gente não tinha essa parada. E eu me surpreendi porque, tipo, foi uma ligação muito massa, mano, que eu não imaginava, tá ligado? A forma de lidar, são personalidades muito diferentes. Quando eu comecei na página, quando eu comecei na página, eu tinha, tipo, 18 anos. É como você falou, eu tinha 16 e ia trabalhar e passava por tudo aquilo. Quando eu comecei, tipo, eu já comecei a lidar com vida de pessoas, tá ligado? Isso é muito forte. Eu poderia postar foto do teu filho ali no início, tipo, ainda bem que eu tive a empatia de... É, e a gente aí faz muita merda no início, né? Sabe, a gente realmente erra, a gente aprende também e é isso que eu lembro das pessoas. O importante é você aprender. Eu não jogo ninguém por atitudes de um ano atrás, porque eu sou muito de entender muitas pessoas. Tipo assim, por mais que seja difícil pra gente, que é artista, entender algumas... Porque eu ficava irritado. Até a gente já deixou de se falar. Eu falava... A gente não, não... É, é verdade, a gente deixou de se falar. Eu deixo de falar com vocês dois, né? É, ele deixou de falar comigo. Aí eu deixei de seguir ele também. Eu também deixei de falar comigo. Ele também deixou de falar comigo. Ele tá todo mundo junto aqui, mas ninguém se falava. Essa é a verdade. Ele deixou de me seguir, deixou de falar. Mas eu não sabia, ela chegou aqui já dando a ideia e eu não lembrava, tá ligado? Eu te segui, foi. Sabe, vem cá, tu deixou de me seguir por quê? Aí ele, então, fiquei chateada aí com a parada. Eu disse, mas fale. Eu lembro dele. Aí ele, não, porque muita gente chegou pra mim e ficou falando. Foi na parada do clipe, não foi? Do clipe, porque ele participou de graça, né? Ele já tinha o nome dele. Foi no hype, velho. Foi na minha, acho que eu fui na minha maior força, velho. Foi na minha maior fase. Foi na minha maior fase. O clipe romântico de brega foi o único, não foi? Foi. Foi. Aí o João Pedro falou com ele pra ele fazer e tal. Aí falou que ia ser bom pra ele também. Porque o João Pedro chegou e deu uma, tipo, olha, a mídia vai ser pros dois e tal, sei o quê e tal. Eu disse, mano, vamos. Tá ligado? Da hora e pá. E aí, quando começou a sair as matérias, essas paradas, aí não rolou. Aí eu fui cobrar de Tayara, só que não era ela que resolvia a parada também. Foi ele. Ele falou assim, não, porque... Olha, pra gente se entender, tomou até uma junto. A gente conversou. Não me divulgaram o suficiente, não sei o quê. Eu não ganhei nada com isso. Aí eu falei assim, gosto. Sempre que eu posto, eu marco você. E ele sabe. E sempre que eu posto... Foi o hype naquela época o clima. Inclusive, um amigo meu, esses dias, pediu pra postar um negócio e um artista dele falou assim, pode marcar escondido, só pra gente ter como repostar. Aí eu disse, eu vou marcar escondido, não. Eu não tenho esse negócio de, ah, não vou dar arroba, não. Porque tu tá entendendo? Eu também não sei a nossa parada. Eu não tenho isso. E bora fazer um brinde? E bora fazer um brinde? Eu tô sem nada, velho. Aí vai só no copo mesmo. Três pessoas que não se falaram. Falando tudo aqui. Falando na vida dos outros. Isso é ótimo. Um bum da vida é isso. E a sociedade que conspirava deve estar tudo se mordendo. Como assim? E eu e ele foi no show, não foi? Foi? Me levaram até ele. Quem me levou? Gigi? Foi Gigi, foi Gigi. Me levaram até ele. E aí, vocês não se falam assim, não tenho nada contra ele. Porque no show, tipo assim, a gente teve nossas desavenças, mas tipo, em relação a... Com quem Marcelo não teve desavenças. Eu lembro que a confusão foi que me disseram que foi porque tu tava num lugar e eu tava no mesmo lugar e eu não falei contigo. Aí eu disse assim, provavelmente eu não devo ter visto ele, porque eu não enxergo. Já, pra ver o caso, eu tava assistindo, gostando da live de Tayara e ela disse que eu tava recebendo de Priscila Senna pra não falar dela. Falando de você. Caralho. Tipo, foi? Tu falasse na live. Na live, aí ele não pode falar de mim não, que ele recebe. Eu acho que... Não, tava na época que eu acho que foi relacionado a... Tipo, tava nessa época que tava uns dos outros que vocês estavam sem se falar e tal. Não, não foi na época de Priscila não. Eu soube que você não podia postar nada meu, porque você recebia pra não postar nada meu. Ah, sim, entendi. Mas foi de outra pessoa, né? Ah, eu catei agora, catei. Mas não foi, eu fiquei triste por causa disso, porque realmente não tava acontecendo, entendeu? E eu, tipo, como artista, eu sempre gostei mesmo. E aí, nada de bom meu, vi música, nada ele postava ruim. Era minha mesma revolta. E ele postava ruim, eu sempre aí, eu fiz o que com ele, hein? Minha mesma revolta, mas é como eu tava falando, só voltando pro gancho do início. Tipo, a gente pra artista, não defender o Marcelo, mas tipo assim, a gente que é artista, a gente fica revoltado com essa parada. Porque eu, porra, mano, fiz um clipe com o Kevin Cris, o único cara que fez do Brega foi pra altas paradas, o cara não postou, mas sai um bagulho ruim, pá. Mas hoje é o mesmo que ele posta coisas inaltecidas também. Mas aí o cara tem que pensar também o seguinte, tipo, da mesma forma que eu que produzo conteúdo, tenho que fazer engajamento pro meu perfil, ele tem que postar algo que enganje pra página dele, tá ligado? E como eu disse, muitas atitudes foram feitas de uma pessoa que, tipo, não dá pra aquela época, tipo, eu não sou o mesmo de dois meses atrás, imagina de dois anos atrás, entendeu? É que hoje a página, eu acho, não é mais fofoca, é uma página de comunicação, de informação, velho. Eu acho que o que eu vejo postando em todas as coisas do caralho. Mas é bom, né? É bom essa mudança, né? Pra ter noção, na época eu pensei que tinha... A gente falou nessa, não deu uma... A gente falou só coisa, na época que eu assisti, e o pior foi, tipo, toda a minha família tava na sala assistindo comigo, aí ele recebe de uma pessoa pra não falar de mim, aí todo mundo... E apaga a energia esse mês. E o pessoal pensou que eu tava ganhando picas, horrores, e tipo, eu, gente, tô pobre aqui. Mas eu não fui, e ainda bem que a gente conseguiu se entender depois. E eu acho que a gente puxou naquele dia pra eu falar contigo, porque ele viu que eu realmente curto, tipo, ter o show, contava todas as coisas, de trás pra frente, de frente pra trás. Aí ele fez, não, vou puxar, ela puxou, e eu dava bem, uma abraçada. Aí você conversa, mulher. Aí eu disse, hoje, do nada, porque assim, no começo da página dele, a gente falava muito, eu divulgava, ele também nunca postou... Quando ele ia postar alguma coisa de ruim, ele falava, tá, eu vou ter que postar isso aqui, porque... Tá vendo que eu sou uma panelinha do bem pra o artista também. É, então, olha, tá, eu vou ter que postar isso aqui, eu sei que não é uma coisa positiva, mas só que se eu não postar, o povo vai achar ruim, porque tão me mandando, aí eu não, tá certo. E eu não posso fazer minha criatividade. Agora assim, quando era uma coisa grave que ele dizia, tá, isso aqui, sobre a minha vida pessoal, ele dizia, isso aqui, tem problema se eu postar, se você dizia assim, Marcelo, por favor, não posta. Aí ele não postava. Porque eu acho assim... Agora, quando era alguma coisa assim que ele tinha que postar, porque o povo tava mandando, ele dizia, ó, eu vou ter que postar, tá. Essa questão do câncer, eu fiquei sabendo antes, recebi foto no hospital, dos teus filhos também, muita gente ficava mandando muita coisa de filho, mas tipo, eu sempre tive, por mais doido que eu era, quatro anos atrás, por mais fortemente que eu era, eu conseguia chegar no censo, entendeu? E teve pessoas que não conseguiam, tipo, entender isso. É foda. Por isso que criou a panelinha, que o povo diz, né? Que tipo, a panelinha, no caso, são vidas, são artistas, assim como quem não é. É, porque tipo, ah, porque eu tenho uma página, eu não posso ter amizade com o dançarino, com o MC, porque é uma... É foda, mano. E hoje em dia, por exemplo, eu tô trabalhando com o Gós, eu sou panelinha dele. Tipo, já é uma coisa... Tá ligado? Não tem uma parada aqui. Eu tô passando aqui de boa contigo, panelinha do Tayara. Mas existe panelinha com todo mundo, porque eu não vou falar mal dos meus amigos. Exatamente. Tu tá entendendo? Mas se for uma coisa que eu posso falar, eu falo. Tu tá entendendo? Não se for uma coisa que eu posso falar, eu falo. Mas se for uma coisa que eu sei que vai prejudicar meus amigos, eu não vou falar. Mas essa é a pior, eu acho. A panelinha aqui é de prejudicar pessoas. E é o que muita gente tem essa visão. Por exemplo, eu não falo com o Tayara, mas eu vou me juntar com o Gós pra acabar com o Tayara. E realmente, tipo, não é isso. Tá ligado? É, a galera interpreta a parada. É porque é aquilo. A galera, eles pegam, deduzem uma parada, não chega nem a conversar, saber a informação e acreditar naquilo e pronto. Pra ele, aquilo ali, não importa se você vai dizer que não é, mas pra ele é aquilo. Tu tá ligado, assim, como é a tua relação, assim, com, não só com o Babadis, eu já tô aqui, mas, assim, com todas as páginas de fofoca. É bom, eu falo com todo mundo, assim, sempre que eu consigo ver, com o Gustavo também. A gente teve até um tempo que tava mais próximo, mas, assim, cada um tem a sua vida, né? Mas, assim, o meu contato é bem legal. Quando tem algo, assim, que eles querem postar, que não é algo que vai pesar muito, sempre pergunta e tal, eu sou de boa também com isso. Aí, a página dele caiu, eu postei, a sua página caiu, eu postei. Aí, tem gente que fala assim, não, tá postando pra ninguém postar nada de ruim dela, tu tá entendendo? Que eu sei que vai postar pra todo jeito. Vou fazer uma pergunta que eu já sei mais ou menos a resposta, mas, assim, não o que é que você acha das páginas, mas, tipo, essas publicações que já fizeram, que já te prejudicou mentalmente, assim, que já trouxe, por que que ela não acontece se a gente ficar mania nem com as postagens, se é com os comentários, sabe? Tu já deixou de fazer muita coisa, assim, de, pô, eu vou sair, ah, eu não posso ser visto com essa pessoa, por causa que vai dar um retorno, talvez que nem seja o que é, tipo, evitou fazer certas coisas com medo. Já, já deixei de gravar, gravar, tipo, fazer story pra postar, porque sei que vai sair, às vezes tem alguma coisa que eu vou lá comentar, aí eu escrevo o texto, depois eu digo, vou não, vou apagar. Aí eu apago, porque eu já sei que no outro dia vai ser postar. Fica meio que pisando em ovo, né, velho? Teve um post que eu me precipitei, não vou mentir, eu acho que foi o último post que eu fiz de Tayara. Esse que tu distra... Como é? Desgraçou minha vida com essa foto? Não, 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 foi antes desse, foi o que tu tava com o filho de Salonjo de Almeida, não é igual o nome dele. Com o Rafa. Sim, aí o pessoal já começa, né? O que será que tá rolando? O que será? Eu realmente sei que um homem pode ter amizade com uma mulher, mulher com um homem, então, mas eu fiz, acho que tá rolando alguma coisa, deixa eu apimentar. Aí tu postou, mas tu apagou. Foi, foi, porque realmente não tinha nada a ver, foi tipo... É, porque o cara fica pisando, o cara fica com medo dessas palavras. Foi, eu falei, vou jogar a ver. Mas assim, eu não vou mentir, eu tenho que ser realista, né? Assim, muita coisa a gente deixa de fazer, né, pra não sair em páginas de fofoca. Eu lembro, a gente foi tomar uma naquele dia, pra comprar bebida, mas não vai comprar ali, porque não rola não, e o clipe tem acabado, e sair, a gente tava tudo uma nua, só com o amigo, muito louco, tá ligado? E uma vez faz, indo comprar bebida, aí a amiga, vamos tirar uma foto aí, pode tirar um com um, depois tirar com o outro. Até tirando uma foto a gente dentro do carro. Dentro do carro, muito doido. Olha, eu sei que assim, já chegou o tempo, fazia dizer assim, pra que que existe página de fofoca? Vixinho, me apagar as pontas, faz efeito, tá? Porque não existia nenhuma página aqui. Foi a principal, puleira, mano. Tipo, vocês faziam tudo, acontecia tudo, eu via o que acontecia, mas não tinham onde comentar. Ninguém divulga isso. A gente já sofria com as vizinhas fofoqueiras, aí a gente sofreu com o Instagram de fofoqueiro. E depois que eu vim, veio um batalhão, né? Arrastei uma tropa e agora tudo que eu tenho fofoca. Sim, tu criou, né, uma dinastia. Eu criei uma dinastia quando eu criei o meu canal, né? Depois de mim, muitas bandas criaram o meu canal. Foi a principal artista. Eu fui a primeira artista que tem o canal. A artista de Pernambuco, não foi? A primeira artista que tem o meu canal. Eu lembro disso aí, eu lembro isso aí. Como é que tá o canal hoje? O canal também, tá com mais de meio milhão de inscritos. Inclusive, minha placa nunca chegou, menino, depois tu vai me ajudar. Tu tem network, não? Eu não sei. Se a gente resolve. Vamos. Eu te falei, é, Vim, também, que ele vai me ajudar no YouTube e tudo agora com ele. E a placa não chegou, assim, menino, como é que faz essa placa? Se não é essa placa, eu pensei que já chegava automático, né? Eu tô com quatro, posso te dar uma. Tá, e agora eu vou falar de trabalho. Acho que nessa pandemia, todo mundo não parou totalmente, só parou de fazer show na realidade. Não, a gente é ex-contentu. Mas tá preparando projetos e tal. Estou desempregada meio termo. Me diz aí, quais são os dois próximos passos? Então, como eu te falei, né, tem uma música nova pra soltar agora. Que eu fiz pra todas as mulheres, que chama Mulherão da Porra. Eu fiz, não, né? Eu falei pra Raíssa, como eu queria, eu queria uma música de, de... Como é que fala, meu Deus? Empoderamento feminino, sabe? Que muita mulher passa por muita coisa em relacionamento. E você é um... Eu acho que muita gente vê você como, né? É, sim. Porque eu defendo muito, sabe, as mulheres. Porque eu sei que é uma raça desunida. E a gente precisa dessa união, sabe? Entre as mulheres. Porque a gente sofre muito em relacionamento. E tá no tempo de vocês, né? Empoderamento feminino. É a mulherada em cima. Aí a gente tem essa música, tem a outra também que eu vou soltar. E tem os feats, tem clip. Tem clip. Tem CD que tá vindo. Tô querendo gravar meu EP. Só que tudo é dinheiro saindo. Né? Tudo é dinheiro saindo. E pra mim, sozinha. Aí eu digo, meu Deus. E eu tô vivendo de internet. De Instagram agora, né? Fazendo, tipo... E tuas plataformas? A gente tem que presenciar VIP. A plataforma é o meu YouTube. Não tá subindo as músicas no Spotify ainda não? Do Spotify, quem sobe pra mim é o menino. Eu não sei se ele sobe do... É porque é assim. Tu tá com o gravador do som nessas paradas ou não? Eu tô com a... Berger. Sim. Só que esse canal, eu não sei se é o que o João Pedro ficou. Que ele também ficou com o meu Spotify. Meu Deezer, ele ficou com tudo isso. Mas tá subindo as músicas novas lá não? Lá não. Aí eu não sei se o menino tá subindo no novo. Eu não sei como é que tá. Porque eu não sou muito ligada nesse negócio do Spotify. Mas eu tenho até que ligar. Porque tá dizendo que tá dando muito dinheiro. Paga melhor que o YouTube. Estou precisando ganhar dinheiro. Paga melhor. É, tipo... Eu ouvi uns MC falando, conversando e tal. Que, tipo assim, depois da pandemia, muita gente, tipo, era... O foco era assim. Show, show, show. Ah, por que eu vou focar em Spotify? Ah, você vai ganhar show. Só que tem muito artista hoje. Muito. Isso eu fiquei sabendo há dois anos atrás. Que não faz nem show. Sabe? E que, tipo assim, eu trabalho com uma produtora... Eu acho que eu vou parar de fazer show. Que é de São Paulo. E tem uma galera que canta um rap mais love song. Que não tem muito o que levar pra casa de show pra boate. E que vive de Spotify, mano. E paga muito bem. O Spotify paga muito bem. Melhor do que o YouTube. Muito melhor. Preciso ficar nesse... Bora simbora, bora simbora. Preciso ficar nesse... Milionária. Porque música tem sempre, né? Música tem sempre. Eu tô com... Eu tô com cinco composições também que eu quero soltar. Tu escreve pá também? É. Poxa, ela é empresária. É completa. Cortista completa. Atriz, empresária, rica. Tem quatro músicas minhas. Que é Rapariga Não, composição minha. Rapariga Não foi do que... Sim, eu comprei essa música com 16 anos. Tá, com 16 anos. E soltasse agora. Soltei agora. Ela chegando do show de noite. Rapariga Não. Eu sou o profissional. E tem dessas, que eu tava vendo também uma parada de tocha dizendo que essa música que ele gravou também muito tempo. Então os artistas escrevem, guardam. E guardam. E quando sente o momento, é aqui, vai. Boa. Quando tu lançou agora, tu achou que seria sucesso? Porque tipo, é uma música de... É, pra ter soltado é porque eu acreditava. Eu acreditava. Então assim, eu sempre quis soltar essa música, mas assim... No tempo, né? Poderia ser mal vista. Mas pra favela, assim o povo diz, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, o Brega entra em todo lugar. Não é só na favela, né? Em todo canto. Porque tem esse preconceito com o Brega, né? Tem o preconceito. Tem ainda, né? Só que tá muito melhor. E no tempo, eu queria gravar e o João Pedro não deixava. De novo, o ex também, que eu gravei. Só depois que eu saí, mas eu já tinha feito há muito tempo. Acho que eu compus ela. Eu tinha uns 22 anos, 23. Soltei agora, pouco. Aí tem, não valorezei não. Não superei, que também é minha. Tem a que eu fiz pra Davidson. E tipo, todas as minhas dúvidas que eu escrevo são sobre a minha vida. Detalhe. Aí, não superei, foi da minha vida. De novo, o ex foi da minha vida. Rapariga não, foi da minha vida. E sinto saudade, foi da minha vida. Aí, agora que eu compus uma que não tem nada a ver com a minha vida, que é falando sobre mulheres que descobrem que o homem trai, sabem que o marido trai e culpam a outra mulher. Em vez de terminar o relacionamento. E é exatamente isso que acontece. É isso mesmo. Culpa a mulher. A mulher é puta, a mulher é rapariga, a mulher não presta. E continua com o cara que traiu ela. Aí eu não entendo não, meu filho. Tá querendo? Ó, moleque, que história é essa? Se o cara que te traiu, por que tu vai botar a culpa na mulher? E continua. Se botasse a culpa nos dois, né? Quem morava com ele era ele, né? Quem deve respeitar é ele, né? Exatamente. Agora, assim, tem mulher que merece, né? É. Porque sabe que o cara é casado, dá em cima, fica sabendo ainda debochada. Sim, aí é foda. Aí tem que levar uns tapinhas mesmo, né? Tem que levar as coisas que, né? É. É. Pra dançar de doida. É. Rapariga, sim. Ô, Thay, agora fala aqui pra gente. Tu é uma pessoa, tipo, feminista diariamente, assim, tipo... Sou muito feminista. Tem abuso de mulher, né? Levanta a bandeira mesmo, tipo, pá, sou feminista. Sou feminista. Muito feminista. Deixa eu ajeitar aqui meu microfone. O meu não tô nem ouvindo aqui. É muito ruim ouvir aqui, viu? É que fica caindo do meu ouvido, meu ouvido é pequeno. Tá, deixa eu te fazer outra pergunta, pegando o gancho do feminista. Quais são as mulheres aqui do cenário que tu, tipo, faz... Tipo, é a mulher que tu admira... No movimento, né? Assim, ter mais a proximidade. Pô, não. Além de profissional, eu tenho um vínculo. Ou que não viram nenhum, mas com a admiração. Eu acho que Priscila, né? No topo. Porque eu admiro muito ela. Ela faz isso porque ela ama. Ela se dedica 100%. Eu admiro muito ela, não só como artista, né? Mas como pessoa. Ela tem um... Não agarra. Ela quer isso pra vida dela. Ela gosta. E... Deixa eu ver outra pessoa. Tem muita gente que corre atrás, sabe? E não tem oportunidade. Raíssa. Raíssa Fonte, né? Raíssa que escreve pra mim também. Que gravou rapariga, não. Luísa. Ah, sim, sim, sim. Eu acho Luísa uma artista completa. Ela tem uma presença de palco boa. Ela tem uma voz muito boa. Adoro Luísa. E assim, ela não tem o espaço que ela deveria ter aqui na música. Né? Eu acho ela muito foda também. Raíssa, Luísa, Priscila. Eu gosto muito... Da voz. Né? De Elisa. Bora, bora, bora. Cadê meu... Eu acho que eu já sei o que ele vai perguntar. Soltou o nome, eu já faço. Não vai embora não. Calma, eu vou agarrar. A gente viu que teve... É... Elisa soltou aquele áudio, né? Vazou. É... Aconteceu de vazar aquele áudio e você recebeu. Você ficou puta. Já lançou o seu vídeo e tal. Tipo assim, qual foi a sua mágoa assim do momento, véi? Eu fiquei chateada pela forma que ela colocou, me colocou, sabe? Colocou algumas mulheres, tipo, ah, porque tem silicone, tem cirurgia e usa roupa curta é puta. E só porque tá nesse patamar que tá hoje é porque ficou com alguém pra tá aí. Né? Nem sempre... Meio que desvalorizando, né? É, meio que desvalorizando o meu trabalho. Tu tá entendendo? Eu fiquei bem chateada mesmo. É... Fiquei de botar pra dentro e tal. Vocês conversaram após aquilo? Depois disso, a gente não conversou. Eu conversei com a mulher dela, né? Ela falou que esse áudio tinha sido antigo, disse que não importava o tempo que foi. Tava falando mal de mim, sei o quê. Aí falei... Numa caixinha de perguntas, perguntaram se eu perdoaria ela. E eu falei que sim. Porque, né? Sei lá. Eu acho que foi uma coisa... A gente tá num momento tão difícil da vida, sabe? Que eu, ultimamente, eu tô tão assim, querendo... Eu quero paz. Então, assim, eu tô evitando problema com qualquer pessoa que seja. E outra coisa. Quando uma pessoa se passa a falar de você, né? Ainda mais... Eu recordo muito bem como foi o áudio. Tipo, falando de uma tal forma... Aquilo ali fala mais sobre a pessoa mesmo do que você, sabe? Então, eu acho que você deve nem se preocupar mesmo. Tem que tirar de letra e... Aí ela me pediu desculpa no direct. Aí eu disse... Ah, eu tava desculpada. E que a gente teve essa oportunidade de conversar pessoalmente. Isso é... Eu admiro muito a voz dela, entendeu? Mas, assim, eu falei no meu vídeo. Ela deveria pôr o pezinho no chão. Tu tá entendendo? Ela tem uma voz muito boa. E ela arruma confusão desnecessária com as pessoas. Possa ser que seja o jeito dela. Porque eu não vou falar. Porque eu também já fui assim, né? E eu não arrumava confusão com as pessoas. Porque eu queria arrumar confusão com as pessoas. É porque eu não tenho... Eu não tinha paciência de escutar as pessoas falando mentira sobre mim. E ficar calada. Então, tipo... Se você é feia... Ah, tomar no cu feia é tu. Não sei o que. Tu tá entendendo? Hoje em dia... Ah, é feia. Eu digo... Foda-se. Eu sou feia. Mas, pra mim, eu tô linda. Eu tô maravilhosa. Então, deixa a pessoa falar o que quiser. Aí eu não vou dar palco pra ninguém, né? Porque eu já dei muito. Não vale a pena. Não vale. Não vale a pena. Nem um pouco. Você só faz no final de tudo. Você só vai se desgastar e... E dá o que a pessoa quer. Que é um minutinho, sabe? A lei de atenção. Mas, assim, eu achei legal ela ter pedido desculpa, né? Assim, o fato dela ter pedido desculpa. Mostra que, de certa forma, ela se arrependeu de ter falado. E eu não tenho nada, não. Contra ela. E deixa eu te fazer uma pergunta também sobre outra pessoa. Que é Valkyria. Tipo, se dá bem com Valkyria. Valkyria é doida. Valkyria é santana. Porque eu vejo que ela gosta de mãe de você. Tipo, ela sempre me falou... Tem boas referências. Eu não tenho nada, nada, nada contra Valkyria. Eu amo Valkyria. A Valkyria é doida, menina. Ela não tem juízo, não. É outra Ariana. Ela é uma Ariana muito fuleira, inclusive. Mas, assim, eu não tenho nada contra ela. Inclusive, os fãs meus atacaram ela quando ela entrou na banda. Eu comecei com eles. Que a gente não tinha nada uma contra a outra. Desejo muito sucesso. Que é outra. Que tem uma voz maravilhosa. E, assim... Eu gosto de... O que eu gosto em Valkyria é que ela é ela e foda-se. Sincero, onda. Isso é muito boa, né? Ela é ela e foda-se. Tipo, tá descalça. Ah, tu é cantora, não pode tá descalça, não. Foda-se. Tu tá entendendo? É isso que eu gosto nas pessoas. E essa rivalidade é a galera que cria, não é, Manu? As pessoas criam. E se você se deixar se levar, você acaba entrando na onda e insufando. É, mas eu já entrei muito. É uma parada aqui, meu Deus do céu, Manu. Tem gente que criou uma rivalidade comigo. E aí os fãs acabam com a rivalidade. E quando ela entrou na banda, ela sofreu vários e sérios ataques. Ela começou comigo antes de entrar, dizendo que ia entrar, que não queria ter problema comigo. Sim. Mas aí eu falei pra ela que não ia ter problema nenhum comigo. Até porque, se não for, ela vai ser outra pessoa. Se não for outra pessoa, vai ser outra pessoa. E quando não era ela, era uma pessoa que tava lá, né? Vou citar nomes. Era Francine. Hoje em dia, depois de... Eu sei que vocês tiveram um desentendimento e tal. Hoje em dia, tem algum rancor? Ou vocês, tipo, cada um pro seu lado? É indiferente pra mim, sabe? Ela tá lá no conto dela, eu tô no meu. Ela já... Ela criou uma rivalidade comigo que não existia por medo, eu acho. É tipo assim. Vocês dois são um casal, um exemplo. Vocês dois são um casal e vocês separam. Só que eu sei da história de vocês. Todo mundo sabe da história de vocês. E aí eu começo a me relacionar contigo. E ele, eu tenho a insegurança de vocês voltarem. Então, querendo ou não, eu crio uma rivalidade com ele. Sim. Por quê? Sim, sim. Eu tenho medo que vocês voltem. Aí ela criou essa rivalidade comigo porque ela sabia que eu podia voltar pra banda a qualquer momento e pra ela era nada. Ela tinha que ter receio de... Aí ela criou essa rivalidade comigo. Ela deveria ter aproveitado e ter feito o nome dela. Tu tá entendendo? Ter feito a história dela. E não perder o tempo criando... E ela perdeu tempo criando a rivalidade comigo e na minha sombra. Ela foi indo na minha sombra. Tentaram deixar ela parecida. Pintou o cabelo da mesma cor e queria se dançar do mesmo jeito e não sei o quê. Ela deveria ter feito o nome dela. Porque agora que ela não tá mais na banda, ela ia ter o nome dela. Tu tá entendendo? Mas assim, eu já tive ódio. Já tive ódio porque assim, ela me tirava do sério. Eu lembro que vocês já chegaram até ir pra tapa. Sim. Ela me tirava do sério porque ela falava, falava um monte de merda e quando eu ia falar, ela postava. E eu saía como a que agredia ela e ela não fazia nada. Mas ela que testava a minha paciência. Manipulava a situação, né, mano? Isso é um problema da gente que é estressado. Esse é um dos maiores problemas da gente que é estressado. Muitas pessoas sabem onde. Sabe onde, filha, a gente não consegue aguentar uma parada muito calada. Eu também sou assim, eu sou piada, irmão. Aí eu surtava porque ela ficava ali, ó, me catucando, me catucando, me catucando. Aí eu ia e revidava. Explodia, né? Aí quando eu revidava, tá vendo? É louca, é descontrolada, não sei o quê. Mas hoje em dia eu nem ligo, sabe? Eu nem lembro da existência. Cada um no seu canto, né? Cada um no seu canto, sabe? Ela no canto dela, no meu canto. Eu só acho que foi desnecessário a rivalidade que ela criou. E os problemas que ela criou, entendeu? Hoje em dia eu noto assim, pela conversa, que tu não tem muita rivalidade mais no meio, né? Não. Tem jeito que eu não quero ter convivência, sabe? Mas... Em questão do... Todo mundo que a gente chega aqui, que chama do movimento, ressalta uma coisa que é sempre a mesma coisa. A mesma coisa. A questão da desunião, né? Muito. A questão da desunião do movimento. Como é que tu vê isso? Essa questão do movimento ser desunido, sabe? Em que aspecto tu acha que poderia melhorar? E que, tipo... Gente, isso não era para acontecer no movimento e está acontecendo. E por isso que o brega não vai mais além. Então, eu acho que o brega não vai mais além, né? Porque as pessoas são muito egoístas, sabe? E, assim, elas só ajudam... A gente já tem tocado nesse ponto. Só ajudam outras pessoas quando tem algo a acrescentar. E, assim, se hoje eu estou em cima, todo mundo quer gravar. Mas, se hoje eu estou embaixo e eu pedir uma ajuda, ninguém quer. Já descarta, né? Já descarta. E isso, para mim, é, tipo, egoísmo, sabe? E, assim, quando você... Uma pessoa... Quando vê que a pessoa tem possibilidade de passar, de ultrapassar, a pessoa já é um problema. A pessoa já é excluída. Justamente, a pessoa já é... Como é que fala? O povo já joga pedra. Já bota a pessoa como... Eu não sei explicar direito, mas, assim... O que tu tem, assim, para falar, que, tipo... Eu acho que isso seria a... Eu acho que se uma pessoa que é grande ajudasse uma pessoa que não é tão, né? Talvez essa outra pessoa que não é tão pudesse ajudar outra, que pudesse ajudar outra, que pudesse ajudar outra. E, assim, todo mundo ganhava. Mas, aqui não existe isso. Por quê? Aqui é pequeno, eu acho, assim, né? Aqui é pequeno. São poucas casas de show. Se tiver dez bandas, são nove concorrentes para tocar no meu lugar e comer a minha galinha. Tu tá entendendo? Sim, sim. Mas, aí, veja só. Qual o problema de eu tocar um dia? Tu tocar outro? Tu tocar outro? Tu tocar outro? Mas, não. A pessoa quer ganhar só. Quer ganhar só. E, acaba que aqui... O problema daqui é esse. Que as pessoas não querem se ajudar. Não querem se ajudar por medo que a pessoa ultrapasse. Tu tá entendendo? Eu acho que se a pessoa tem autoconfiança, tipo, eu sou bom, meu trabalho é bom, eu faço uma parada massa, eu acho que ela nem se sentiria ameaçada. Eu acho que a pessoa que vê dessa forma, ela tem insegurança no que ela faz. Ela tem insegurança com ela. Eu não me sinto nem ameaçada com nenhum fofoqueiro. Porque, pô, se o cara sabe, mano, eu sou MC. Pô, minhas músicas é massa, eu canto massa, meu show é pegado, eu faço bar rodar, eu faço a parada girar. Então, eu sou bom, mano. O contratante, eu vou lá e fazer o meu trabalho, independente se eu tiver com música estourada ou não. Como a gente tem vários exemplos de MCs que, pô, não tão em evidência, pá, eu sou bom e tão ali, sabe? Rodando sempre. Não para de rodar por conta do trabalho do cara, mano. Só que é exatamente isso. Eu acho que as pessoas que pensam dessa forma são inseguras, tá ligado? São inseguras com o trabalho deles. E aí acaba criando uma bola de neve. Uma bola de neve. E às vezes, na maioria das vezes, não vem nem do artista, né? Vem dos empresários. Dos empresários, né? Vem dos empresários. Como já chegou o tempo de eu querer gravar com a pessoa, a pessoa vai dizer, pra que tu vai gravar se a pessoa não vai te acrescentar em nada? Isso é um problema de eu bater o pé e querer gravar, porque eu queria ajudar. Eu quero ajudar porque é meu amigo. Tu tá entendendo? Inclusive, o último feat, não desmerecendo a cantora, que ela é maravilhosa. Raíssa. Raíssa. Meticamente falando, assim, talvez você procurasse outra pessoa. E foi esse o motivo que você resolveu gravar com ela? Sim, eu gosto muito de Raíssa. E eu vejo um potencial do caralho nela, sabe? E assim, as pessoas aqui... O problema também aqui é assim. Ou você entra, ou você não entra. E pra você entrar, você tem que estourar uma música. Sim. Mas não é fácil estourar uma música, minha gente. Não é fácil. Não é. Não é. Só ainda agora que tem muita música, muita coisa. Muita banda. Entendeu? Se antigamente... Eu vejo antigamente que tinha Carícias, Brega.com, Michelle e Mello, né? Tinha Punk e Brega. Tinha muita banda. E tipo, dava pra todo mundo. Hoje em dia tem pouquíssimas que estão em evidências. Tem muitas boas que não conseguem chegar, né? Porque as pessoas não valorizam. Botam só pra tapar buraco. E é muito ruim. Aí é tipo, às vezes você tem um talento, você tem um show bom, você tem uma voz boa, mas você não tem a oportunidade. E as pessoas que estão ali, que já fizeram o seu nome, não ajudam. Não querem ajudar. Eu acredito numa filosofia de vida que é o seguinte. Uma vez uma pessoa me falou uma parada dessa. E eu, caramba, mano. Faz total sentido. Eu acho que o conhecimento, ele tem que ser, tipo, horizontal, sabe? Não é porque, tipo, por exemplo, Marcelo tem 20 mil, aí eu tô aqui com 700. Ah, não vou gravar com ele não, porque se 5 mil, 2 mil ali, um público talvez, tipo, dos 20 mil, os 20 mil ali não me conhecem, é um público totalmente diferente. Não é um movimento, não é um público... E chegar ali 5, 10 pessoas, eu tive um ganho, pô. Não, não acrescentava. Já tive um ganho. 10 pessoas que me conheceram, mas uma chega, conheci uma cantora massa, velho. Mas não é todo mundo que pensa assim. O massa é que nesse projeto tem algum raiz, eu tô conseguindo mostrar que, tipo, uma cantora que talvez não esteja tão em evidência tem capacidade. Mas que tem talento. Tem talento, sim. Sabe? Lá na frente, tipo, óbvio que a gente não faz já, vou fazer aqui pra me retribuir lá na frente, mas eu tenho certeza que ela vai levar isso com ela. Sim. Tá ligado? Ela é muito agradecida, muito, muito mesmo. E, assim, eu gosto muito dela como pessoa, sabe? E eu não tive esse apoio quando eu era, quando eu tava no início, sabe? Não teve uma pessoa que dissesse assim, ah, eu vou te ajudar. Quando eu saí da banda, ainda Priscila me propôs de gravar um feat pra me ajudar quando eu tava sem banda. Aí eu falei pra ela que eu não queria gravar pra o povo não falar. Que eu só consegui fazer o meu nome por conta da ajuda dela. No caso, a Musa, né? É. Aí eu falei assim pra ela, amiga, quando eu conseguir estourar o meu nome sozinha, eu quero, sim, que a gente grave. Mas, enquanto isso, eu prefiro que não. Porque é muito ruim você saber que você tem um talento, mas as pessoas vão dizer que você só chegou ali porque você subiu em alguém. Caralho, é foda. Tu tá entendendo? É foda, isso é foda. Horrível, horrível, horrível. Então, assim, esse meio é complicado. E outra coisa, ou você tá junto ou você é excluído. Você tem que estar ali colado o tempo todo, viver... Eu sou a pessoa mais excluída do meio. Você vê, você não me vê em festa de famoso nenhum. Eu também tenho essa pegadinha aí. Não é porque eu não gosto de ninguém na época que eu sou metida. É porque eu prefiro estar em casa. Entendeu? Eu sou nessa vibe também. Do que estar ali no meio de pessoas que não são de verdade. A maioria tá ali pra acrescentar um ou outro. É só por interesse. Vai virar a roupa que tu tá usando, o momento que tu tá vivendo, mas não... Assim, eu sei que muitas pessoas que estão querem a sua presença por diversão, por saber que você é uma pessoa legal, que vai acrescentar e tal. Mas não são todas. Tu tá entendendo? Então, assim, eu não sou muito de estar junto. Eu não tenho nenhum amigo assim no meio de estar junto. Meus amigos são totalmente fora. Eu gosto de pessoas anônimas. Porque... Tu é totalmente anônimo, né? Anônimo. Porque eu me sinto anônima. E eu gosto de me sentir anônima. Pra eu me sentir uma pessoa normal. Tu tem noção do que é eu comer um cachorro quente numa calçada na rua e eu me sentir a pessoa mais feliz do mundo? Quando eu fui pra São Paulo, a gente tava na rua e eu brinquei no karaokê. Tu lembra, né? Que até saiu aqueles vídeos engraçados. E eu falei assim, meu Deus, eu tô me sentindo livre. Sabe o que é você poder sair sem maquiagem na rua e saber que ninguém vai dizer assim, eu posso ser feia, eu posso sair descabelada, eu posso sair de jeito que eu quiser aqui. A galera tem isso, né? É porque eu nunca liguei pra essa variação de calção, chinelo. Eu tô nem aí pra nada, mano. Eu vi fulana de sandália, pô. Fulana tão famosa de sandália. Que é uma sandália? Tá falando fulana, né, meu amor? Meu Deus, é muito ruim. Sabia você... Até pra ir na padaria você tem que fazer uma maquiagem. Eu acho que é mais com mulher isso, né? Eu acho que é mais com mulher. Por quê? Mulher é o quê? Despeitada uma com a outra. Mulher tem que dar cabelo, e é muito ruim porque a gente quer ser normal. E já tem tanto trabalho, tipo, já cansa tanto pra produzir minha banda, ser a cantora, ser mãe. É, não tem que se preocupar no dia a dia. E já tem que estar bem bela o dia todo, né? O dia todo. Deixa eu te perguntar uma coisa. A Tayara Andresa, que tu costuma mostrar ali nos Instagrams, é a Tayara mãe, é a Tayara dona de casa, é a Tayara dona família. Eu tô tipo assim, não, aqui eu me blindo porque é uma parada mais profissional. Como tu disse que gosta muito do anonimato, de ver a vida em off, tá ligado? Então, eu acho que acredito que você cria ali um duplo personagem. Não que não seja você, mas tipo, pô, isso aqui eu vou evitar de mostrar, isso aqui eu vou evitar de... Sabe? Porque aqui é meu trabalho, aqui é a minha vida. Sabe? Eu não quero, tipo, como você até dos seus filhos, que eu acho uma parada massa. Mas isso aqui eu não quero mostrar e eu não quero mostrar esse meu lado, porque não tem pra que as pessoas saberem. É, então, eu não consigo criar uma dupla pessoa, sabe? Eu mostro quem eu sou sempre. Eu falo pra todo mundo. Olha, até pra entrar num relacionamento, eu digo, eu sou complicada, sou ciumenta, sou brava, Surtada, sou surtada, quer entrar num relacionamento comigo, entre sabendo. Pra depois não dizer assim, ó, tu dissesse que não tinha ciúme, e agora tu mais doida e é assim. Calma. Calma, não. Já entre sabendo. Então, assim, eu gosto que as pessoas sabam quem eu sou. Agora, tem coisas da minha vida que eu evito postar porque fazem parte da minha vida pessoal, tu tá entendendo? mas tudo que eu mostro ali é quem eu sou mesmo. E falando em vida pessoal, sabe que eu sempre nunca... Eu nunca entre, eu só não trabalho. De jeito, eu vou mijar. Tem que ir no pessoal também. Tera, como é que tá o teu coração? Meu coração tá uma bagunça. Tá uma bagunça. Tá uma bagunça. Eu tenho uma percepção que não importa a idade e o tempo que aconteça, a gente sempre tá vivendo esse, né? É, uma bagunça. gigante. Então. Você estava num relacionamento, né? Eu estava num relacionamento há um ano. Daí, a gente resolveu terminar. Eu resolvi terminar, né? Porque, assim, ele queria uma coisa pra vida dele, eu queria outra pra minha vida. Eram futuros diferentes. Acabou dando uma confusão. É, teve um atritozinho. Não tava encaixando o que eu queria pra mim e o que ele queria pra ele. Tu tá entendendo? Aí, a gente acabou que meio que abriu mão. Aí, passou um mês separado. Tentei seguir minha vida, seguir a vida dele. Bloqueei de tudo. Pra não lembrar mesmo. Pra não ver. Pra não sentir. Porque quando você vê, é pior. É verdade. E, assim, é muito difícil você terminar gostando. E você ter a maturidade de saber que você tá abrindo mão porque você sabe que não dá certo. Mas você gosta. É muito difícil. É tipo, assim, ah, eu amo isso aqui. Pronto. Eu amo esse cachorro. Eu tô com ele há muito tempo. Mas eu não tô fazendo bem pra ele agora. Ele precisa de um dono que tenha tempo pra ele. porque eu tô na correria. Você acaba sentindo uma dor, né? Aí você tem que abrir mão de uma coisa que você ama pela pessoa e por você. Porque nem você tá feliz, né? E nem a pessoa tá feliz. Aí eu tive que abrir mão, a gente abriu mão. Aí, sabe, né? Quando você tem que abrir mão gostando, você tem que arrumar uma confusãozinha pra ajudar a seguir, né? Aí ele arrumou uma confusãozinha comigo pra ajudar ele assim. Eu disse, tá bom, né? Se ele quer a confusão pra conseguir seguir em frente, tá bom. Que também seja até uma questão de arrumar mesmo aquela confusão. Um motivo. Um motivo pra você conseguir seguir em frente. Por quê? Não tem motivo pra você terminar. Um motivo real. Não teve traição. Vocês se gostam, vocês se dão bem. Vocês são amigos, tal. mas tem que terminar porque não tá dando certo. Aí a gente terminou. Aí passou um mês separado. Eu tive covid. Aí eu fiquei sozinha em casa com covid, né? Tinha daquela carência. Eu fiquei carente depois. Porque assim, quando eu tentei seguir a minha vida, aí eu disse, meu Deus, não é a mesma coisa. Não tem o mesmo carinho. Não é a mesma pessoa. Até outras pessoas. Você começa a comparar. No caso, comparando. Até outras pessoas. Com outras pessoas. Com outras pessoas. Porque assim, agora eu vou... Eu nunca fico solteira. Eu digo, vou ficar solteira. Vou ficar com quem eu quiser. Vou sair. Vou estar aza pra todo mundo. Vou aproveitar a minha vida. Mas eu nunca consigo. Na primeira oportunidade... Na primeira oportunidade, ou eu me apaixono. Emocionada. Tu é uma pessoa emocionada? Eu sou. Primeiro beijinho, pá, namoro. Meu Deus, ele, sei lá, pegou a minha tua emocionadinha. Não assim, exatamente. Mas assim, eu... É feito a postei. Ou eu não pratico para ser ficante. Porque eu me apaixonou. Eu não estou nem aí. Sabe? Quando eu... Vejo que a pessoa está com os dois pés, aí eu ponho. Os dois pés. Sim, sim. Antes disso, eu não ponho. Porque eu tenho medo, né? Vai a pessoa sofrer sozinha e não retribuir. Aí a gente terminou. Passei um mês sozinha. Ele passou um mês sozinha. Eu não procurava saber o que ele fazia. Ele também não procurava saber o que eu fazia. Eu acho. Ele disse que... Olha o meu... Eu acho que não vem daquela olhadinha, né? Olha as vezes. Aí disse que se estressou. E aí, quando eu estava com a comida, eu fiquei só. Aí uma amiga minha ajudou ele, né? Que ele estava bloqueado. Aí os dois armaram e ele foi lá em casa. Aí, quando ele chegou lá, eu estava bem chateada ainda, né? Fiquei toda... Por que tu veio aqui? Por que tu está aqui? Não sei o quê. Acabou. No fundo, no fundo. Aí acabou que a gente se beijou e ficou. Aí ficou cinco dias juntos. Depois ficou mais dois dias juntos. Aí ele viajou. E agora eu não sei o que é que a gente tem, não. Por quê? A gente quer se deixar. Aquele problema ainda existe. Mas a gente se gosta. A gente quer ficar junto. Mas tem aquele mesmo problema. E... E aí eu estou esperando ele voltar para a gente conversar. Mas ele falou que não era para eu ficar com ninguém. Eu também não quero que ele fique com ninguém. E aí eu não sei se eu sou solteira ou se eu namoro. Tu está entendendo? Mas eu não sei. Eu sei que enquanto isso eu não posso falar com outra pessoa. Eu não posso ficar com outra pessoa. Por quê? Estou aguardando para ver o que vai dar no final. Ver o que vai dar. Tu está entendendo. E assim, não adianta eu ficar com outra pessoa. Por quê? Porque você gosta do cara, mano. Não vai sufrir no tampa, não dá não. Eu ia fazer, tipo, eu ia dizer, poxa, para vocês submeterem a viver, tipo... Mesmo sabendo que não dá certo. não está ali junto, mas também não vai... É porque se gosta. É porque realmente se gosta. É porque relacionamento é uma parada muito complicada, não é, mano? Quando fala em relacionamento, chega a me dar uma estigada. São duas pessoas que pensam diferente, criações diferentes. E aí, quando passa a conviver mais tempo junto, quando está ali, tem coisas que chocam, velho. Chocam. E por mais que você ame, tipo, eu acabei meu namoro recentemente, quer dizer, até eu tava... Tá igual a minha, aí já voltou. Acabei. E tipo assim, mano, às vezes é necessário você acabar ali para você sentir a falta, você dizer, porra, mano, eu amo de verdade, faz falta, velho. Sabe? Porque eu me peguei nessa, eu peguei, tipo, porra, não adianta. É ela. Não tem condições, o cara... Você fala assim, eu estou de burra. Eu não tinha paz, mano. Uma música eu lembrava, um bagulho eu lembrava, um bagulho eu lembrava, meu Deus, eu vou me mudar de casa e não tá dando. E o pior, no começo, assim que você termina, você fala, tô de boa. Vou baratinar. Vou baratinar. Por quê? Porque não tava dando certo. Eu não tava feliz e a pessoa também não tava feliz. Então, assim, pra gente ficar de boa de verdade, a gente tem que seguir a vida. E vamos seguir a vida. Bota a vida pra seguir. Quando segue a vida, meu Deus, que você... Eu acho que eu vou voltar. Meu filho, você não tem noção. Minha cama, não chega de travesseiro assim pra dormir agarrada. porque é o que faz mais falta, né? Dormir abraçado de conchinha. Eu gosto de ser a conchinha menor. Eu sou a conchinha menor. É fogosa, assim, é do novo mesmo. Muito, muito, muito. Ariana, né, pai? O filho dele não pegou que é a Ariana, né? Por isso que a gente... Eu não sei. Por isso... Eu não sei o que é. A gente... Acho que esse é um dos motivos de a gente não conseguir porque tudo ele topa. Tudo ele topa. Menino, eu passei três horas no shopping arrumando... Ah, mano, uma roupa que eu pudesse fazer no avião. Uma roupa folgada que desse pra eu ir sem nada por baixo pra gente conseguir fazer no avião. Eu passei mais de três horas. É louca! A gente não conseguiu fazer no avião porque na porta do avião tem uma mulher sem casa. Não julgo. Não vou mentir que eu não julgo. Eu faria. Eu não julgo. Eu disse a gente precisa disso pra acrescentar no nosso currículo. Mas a gente já fez na árvore, a gente já fez no mato, a gente já fez na praia, a gente já fez na piscina, a gente já fez no carro. Só um motor ou numa roda gigante ou no avião. Você é de infomania, cara. Além disso, de lugares, assim. Ou do avião. Ele consegue saber o que é eu. Qual é, assim, um lugar além do avião que eu acho que, tipo, o avião. O avião fizeram a vida. Seus passageiros, máscaras vão cair e o cara tá porra. Eu disse a ele eu preciso fazer amizade com alguém que trabalha no avião, entendeu? Pra me acobertar lá, né? Qual o lugar, assim, que tu diz, tu pensou assim, poxa, esse seria o nosso lugar. Um lugar bem exótico. Acho que não tem a gente num avião, mas sempre tem, assim, num... Num ônibus. Você já fez num ônibus? Não, eu queria fazer num ônibus. Ah, quer dizer, num ônibus? Não, eu nunca fiz num ônibus. Não, eu já fiz um lugar inusitado que eu já fiz cinema. Já fiz num cinema. Não, eu nunca fiz num cinema. Amor de medo. Eu já fiz. Já fiz. Eu fiz no cinema. Eu fiz no cinema na cadeira e fiz no cinema naquele, tipo... Não tem... Gente, se... Não tem aquela... Não tem aquela... Aquela... Tipo, a sala do cinema e não tem um corredorzinho que tem uma porta dentro da outra porta. Me dispõe lá também. Foi boa vista. É, não tem ninguém, muita gente na... Não tem não. Ótimo. Olha, tá... Debaixo do pondilhão de afogados, nós... Não... O ponto tá doido. Mas é muito bom, né? Mas é bom, é loucura. Muito bom. É bom a gente ser jovem, ser livre. É muito bom, é muito bom. Deveria ser proibido, não. Agora, a gente... É... Isso aí que, tipo... Essa questão dele topar exatamente, eu acho que dá um acrescento a mais na relação de vocês. Tem uma vez que a gente terminou. Mas isso é massa, mano. Eu fui muro alto atrás dele. Quando chegou lá, eu disse, só quero conversar. Só vou conversar. Não rola o saído. Agora, então... Aí ele falou assim, tu veio pra me usar, foi? Eu disse, não. Isso foi a consequência. Ele chegou lá. Mas acabou que fez na aranha, depois fez no mar, depois fez fora do mar, e depois aí, eu disse, pronto. Minha amiga! Ela veio com tudo. Eu tô me sentindo mal, tu vai tomar não, não tem nada lá lá, porque se ela me cobrar nessa intensidade, não vai dar certo. Olha, eu sempre pensei, será que dentro de uma arra de... Porque é salgado. Eu sempre tenho essa noção que dá uma areazinha. Não, não entra areia não. Muito bom. Ficou baixaria. O povo gosta. Fazer o quê? Muito bom. Inclusive, saudades. Vou até mandar mensagem que a gente dá. Obrigada a você. Saudades. Foi muito desculpente, lembrei de você. Deixa eu te falar uma coisa, mas a gente sempre tem que fazer testes no sexo, mas será que? Tem pessoas que tem fetiche em casar na igreja de velho, não. Eu sempre quis. Na fetiche é mais desejo, é mais uma realização, né? Hoje mais não, não quero mais não. Sério? Sabe por quê? Porque é uma burocracia pra terminar, tem que assinar papel. Porque veja, eu vou dar você. Se eu terminasse e o cara dissesse, assina aqui que eu vou casar com outros, eu vou assinar não. Só de raiva. Não vou assinar, se eu gostasse, né? Não vou assinar não. Vai casar com outro, vai casar com outro não. Vai ficar aqui. Aí tem que burocracia pra evitar, mas é só morar junto. Não, mas eu acho que ninguém casa pensando em acabar, não, pô. Eu só vou casar quando eu tiver convicção que é a pessoa que eu vou passar pro resto da minha vida. É, mas tem muita gente que era a pessoa que eu tinha convicção que eu ia passar pro resto da minha vida e não foi. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Mas se você for viver nessa, minha amiga, você não vai mais se relacionar, você não vai... Eu não quero casar por quê? Ninguém me aguenta. Já ouvi um L do Pronto. É difícil, é difícil, é difícil. Eu te acho massa, mano. Eu acho que você não quer muito uma louqueira, muito... Já dá um rolê pra ir muito sem frescura nenhuma. Não, eu só sem frescura. O meu problema é os surtos. Eu tenho um surto seguro. É, eu tenho um surto seguro, meu filho. Às vezes dá uma louca em mim. Tá tudo bem, eu quero... Eu me doido, eu quero brigar. E se a pessoa não quiser brigar, eu brigo mais ainda. Eu tenho um surto às vezes que eu fico ignorante. Eu lembrei de casamento que é uma coisa bem aleatória, mas eu falei de casamento porque eu lembrei de um clipe teu que tu tá... Que eu nunca consigo casar, né? Tu tá num clipe de vestida de noiva e tal, eu disse, gente, ela precisa casar pra botar aquele vestido. De verdade. Será que quando eu for casar vai dar errado? Porque já se mudou. Quem sabe ele não esteja assistindo esse podcast e diga, eu acho que o que falta na nossa relação agora é casar na igreja. Se eu aceitaria, não vou estragar. Ele quer muito casar na igreja. O sonho dele é casar na igreja. E ser pai. Mas eu não sei não se eu quero casar na igreja. Tu teria outro filho agora? Eu queria adotar. Eu não sei se eu posso ter por conta da tela. Das minhas telas, entendeu? Da barriga. Aí eu tenho muito medo. Ah, tu não quer achar de gravidade novamente, né? Eu tenho muito medo, mas eu quero muito adotar. Mas assim, casamento é complicado. Olha, casamento é muito difícil. E assim, o relacionamento da gente é muito difícil. Não dava pra casar agora não, mesmo que quisesse. Só se a gente casasse e eu mandasse ele em carceiro de privado. Porque ele faz muito ciúme, Ele... Quem é mais ciumento que vocês dois? Os dois são ciumentos, mas eu assumo. Ele não. Entendi. Gente, chegou a hora da minha pausa e que eu vou no banheiro. Ele não assume. Mas ele dá um surto também. Ele... Na minha relação... Eu sou ciúme também, mas eu assumo. Não estou nem aí. Ele não assume, não. Ele não assume. Depois ele surta. Ele fala, estou nem aí. Daqui a pouco ele começa a surtar. Eu digo, tu não dissesse que eu não estava nem aí. E por que estás ligando? E por que estás falando isso? Tu é uma pessoa, tipo assim, ah, quando eu gosto... Tipo assim, tu falou que é uma pessoa emocionada. Acredito que não. Tipo, ah, se eu estou gostando, eu demonstro mesmo. Eu faço questão mesmo. Demonstro muito. É muito... Vocês estão juntos há quanto tempo? Um ano, tu falou, né? Vocês estavam morando juntos. Não, a gente não estava morando juntos, mas a gente dormia junto todo dia. Não, eu estou vivendo isso. Eu falo, não, não moro junto nada. Não moro junto, mas dorme todo dia. Eu dorme todo dia junto. Eu dorme todo dia junto. Eu dorme todo dia junto. Eu sou desse nível. Eu sou desse nível. Aí, eu vou dormir na minha casa aí de noite. Vem dormir aqui. Não tem dormir não, por favor. Costume de dormir junto. É foda. E vem cá, como vocês se conheciam? Já vamos entrar nessa pauta. Como vocês se conheciam? a gente se conheceu, ele foi gravar um projeto meu, mas eu estava casada ainda. Ele é o quê? Ele é produtor? Ele, com o irmão dele, fazia negócio de clipe com outro menino. Aí, foram gravar um clipe meu e tal. Aí, a gente se conheceu nesse tempo. Aí, eu estava casada. Depois, eu terminei o meu relacionamento. Sim. E pouco depois. Acho que, menos de um mês. Não, tá, ela é ligeira, viu, gente? A gente estava conversando, inclusive, Antes de começar, a gente conversando. Ela, menina, a vida é curta. Se a pessoa não for viver, tem que viver, mas eu disse, é. Mas é, porque assim, se eu sair de um relacionamento, gostando... Não se permite gostar muito, assim, acabou agora, pô, já conheci outro, vou me permitir gostar, vou... Não. Porque não é errado, na verdade, não é errado, não tem isso de tempo. Eu não me permito, eu acabo gostando, entende-se? Mas assim... É como despretensioso, né? É. Eu, se eu sair de um relacionamento gostando, eu demoro muito a seguir em frente. Eu acabo sempre voltando, sabe? Eu demoro a me envolver com outra pessoa. Agora, se eu sair de um relacionamento, já saturada, que eu tenho certeza que eu não quero mais, eu sigo logo. Eu também sou tipo assim, eu, antes de eu começar na maior tomara, só pra ter ideia, eu tava dois anos e meio solteiro. E não queria nada com ninguém, irmão, nada, tá ligado? Porque, sabe quando o cara passa por uma espada de relacionamento, você fala, não, não, não dá pra mim, vou focar na minha carreira, e o que eu tenho que focar é isso aqui, é fazer minha grana, trabalhar, cuidar da minha família, que eu quero isso aqui e tal. Só que aí depois o cara vai, sabe, quando você vai ver você dizendo, meu irmão, tô me importando. Quando menos espera, chega alguém. Tá se importando, é. Chega alguém. Meu Deus, tô me importando. Aí você fala, meu Deus, eu tô com ciúme já. Eu demorei nove meses pra pedir namoro, nove meses. Porque eu não queria namoro, só que eu falei nada disso, mas eu tenho que pedir. Eu que pedi ele em namoro. Mas não é errado, tá aí um bagulho. E recebi pedido, recebi um girassol agora, primeira vez na minha vida, que eu recebi a flor. Eu acho massa, eu acho que a mulher não tem que escutar a atitude do homem não. Sabe, é porque às vezes elas têm medo assim, do não, eu acho, né. Mas assim, o não a gente já tem, vai no sim. E já existe também assim, E acho massa aí, mano, eu acho massa. O homem que tem que pedir, o homem que... Eu tenho que pedir ele em namoro. E aí, a reação? E aí, eu fiz uma música pra pedir ele em namoro. Canta aí, canta, 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 inclusive eu vou lançar ela mesmo. Sabe, que coisa linda, ninguém fez uma música. Tamara, pega a caneta e o papel, começa a escrever aí, viu. Eu não posso entregar o final da letra. Não, mas só tem uma palinha aí. Tá. É... Me fala, como é ser dono do motivo, dos meus melhores sorrisos. Como é sair do chão, mesmo não saindo, como é dormir sabendo, que sonhamos mesmo não dormindo. Me fala, mas deixa eu te falar primeiro, quando fecho os meus olhos, sinto o gosto do seu beijo. Como diz não? Não, me diz como diz não. Gente, me diz não tem coisa dizer não. se você disser não, eu lhe mando. Se fosse não, ela diz assim, sim. Se na hora, talvez não, sim. Sim. Ô, Góis, bora fazer aquela brincadeira com o Tayara? Vamos nessa. A gente vai falar uma palavra, é bem suave, a gente vai falar uma palavra, e tu vai ter que resumir, responder com uma resum... Isso seja nome, objeto, lugar... Vai ser uma palavra, e tu vai ter que dizer o que vem na tua cabeça. Então, por exemplo, ela vai ser deixada pro final, por causa de desgraçada. Tá bom até agora. Vai. Relacionamento. Estresse. Amor. Amor, filhos. Família. Filhos. Sonho. Sonho. Gente, eu não sei sonho. Sonho. Algo que tu almeje muito, tipo, pô, já tenho tudo isso, sou muito grata, mas eu quero ali. Eu almejo muito ter uma vida normal com os meus filhos. Pera, só puxando isso agora, você se aposentaria, tem esse sonho de se aposentar cedo, pô, vou largar tudo e agora vou ver a minha vida, tal. Você pensa nisso? Sim, muito, 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 muito. De verdade? Dinheiro. Quando eu ficar bem rica, eu paro. Dinheiro. Dinheiro. Trabalho. Objetivo. Dinheiro. Polêmica. 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 Estou fugindo. Deixa eu ver uma palavra aqui com polêmica. Uma coisa com polêmica. Aproveitando que ela está pensando, gente, mande perguntas aqui que a gente vai selecionar algumas, viu? Porque vocês fazendo, a gente não se responsabiliza e aí é vocês. Eu posso falar babado dos famosos? Com certeza. Com certeza. Música. 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 Tipo, uma música que eu gosto muito? Música. Música. Tatuado. Davidson. Meu eu. Deus. Meu tudo. Fé. Não vivo sem. Tipo, é, ninguém deveria deixar de ter. Porque nos momentos mais difíceis, assim, da minha vida, foi isso que me segurou. É, eu vou agora, amizade. Amizade, companheirismo e fidelidade. Fama. Não queria. Fama. Consequência. Eu acho que a fama é a consequência do seu trabalho, né? E, assim, junto com a fama vem muita coisa ruim também, né? Verdade. Vem muita coisa boa, mas vem muita coisa ruim. Então, eu acho que consequência. Tipo, assim, abre muita oportunidade, sabe? Tipo, eu agradeço muito a internet pelo que eu tenho hoje, mas não pense que veio fácil não, viu, velho? Você tem que, você abre mão de muita coisa. E depois, quando vem, ainda vem com uma carga que você tem que ter um bom psicológico. É um preço a se pagar que eu acho que nem todo mundo olha na escola. Eu acho que todo mundo erra. É que o povo pensa que é só recebido, né, gente? Não é. É só recebido. Ai, gente, ganhei. E detalhe, todo mundo que trabalha com mídia, todo mundo que é famoso, assim, eu falo famoso de verdade, não falo famoso, falo famoso no geral, é um pouco depressivo. Tu já percebeu? Sim. Porque você é feliz no seu profissional, mas você não é feliz na sua vida. Porque você abre mão de muita coisa pelo seu profissional. Sim. Muita coisa. Família. Às vezes, eu já chorei muito no final de ano que eu tinha que passar cantando. Sim, sim. Porque eu não podia passar com os meus filhos. E quando você tem que estar ali de todo jeito, produzindo, fazendo alguma coisa, você não está bem consigo mesma. Você não está legal. Olha, minha mãe, ela perdeu a vista de um olho. E aí, quando eu soube, eu tinha show. e eu estava chorando muito nesse dia. E aí, eu tive que secar as lágrimas e cantar. E ainda teve muita gente que falou que eu era metida porque eu passei, tipo, eu não enxerguei ninguém, eu não falei com ninguém. Eu estava num momento de mexer. Você não está bem, a gente não está ligado realmente. Mas as pessoas não entendem, não entendem, não entendem. Mano, tem momento, eu evito, hoje eu evito sair. Vamos ali no shopping, você que tal, não estou legal, sabe, não estou, eu evito, hoje eu evito. Mas já passou situação de eu dizer, porra, velho, agora, sabe, o cara dá um sorriso, você sente que aquele sorriso, até na expressão da foto, você... Aí a pessoa fala, vê que meio enjoado, aí tira uma idealização sua por aquele momento. Ah, muito metido, muita amostrada, mas, porra, ali não era o dia. Ali não era o dia, eu estava passando altos problemas, estou lá, fudidão em casa, é foda, a galera não tem a simpatia, porra. É muito foda. E a última pergunta do quadro, que esse quadro é copiando a Gabi, que nem é nosso esse quadro, mas a gente faz aqui. Quem é Tayara Andresa? Tayara Andresa é uma menina, né, gente? É uma menina que teve que cria responsabilidade muito cedo. Eu, ainda hoje, eu ainda me acho uma menina, eu sou uma menina-mulher, na verdade. Eu tento nunca perder esse meu lado menina, eu amo estar... Isso é foda, isso é muito bom. Eu amo estar... Eu sou muito pirralha, sabe? Eu amo estar rindo com as minhas tabaquices e falar brincando. Agora também, quando é para falar sério, eu falo sério, de verdade. Mas, assim, ela é uma menina, ela é uma menina que aprendeu cedo a responsabilidade da vida, é uma menina que se sente sozinha. Às vezes, eu falo assim, eu começo a história, eu fico falando, meu Deus, eu tenho tanta gente que me ama e eu me sinto só quando eu estou na minha casa. É só eu, Deus e meus filhos, sabe? Então, assim, que, querendo ou não, é uma menina sozinha com muitas, muitas responsabilidades para uma pessoa só, sabe? E... E uma menina que sonha muito alto, assim, que quer dar uma vida muito, muito melhor para as pessoas que ela ama. Eu almejo, assim, realizar todos os meus sonhos e uma hora, assim, eu poder parar de cantar e viver para os meus filhos, com os meus filhos e aproveitar a adolescência deles, sabe? A vida deles e tal. E é isso. Não tem nem mais que palavra. Não tem nem de fazer viagem, gosta muito de viajar. Eu não gosto muito de viajar, não. Mas, assim, as poucas vezes que eu viajei, conheci pessoas, muito gente boa, e, assim, não é a viagem. São as pessoas que você conhece durante a viagem que faz a viagem. E com quem você faz a viagem, né? E com quem você faz a viagem. Então, é isso. Acredito que chegamos no final. Vai querer fazer uma pergunta? Tem pergunta aí, é? Não, né? Do povo, não, né? Rapaz, ó, teve uma, acho que eu posso fazer? Ah, faz. Vamos lá. É, eu vi uma, o porquê que você parou de falar com a Rafaela da Favorita que se distanciaram. Foi uma das que estavam aqui. Eu dei uma segurada, assim, não vou soltar. Mas como ela falou, vai ter perguntas? Tudo bem. Então, assim, eu não, eu não... Porque vocês eram bem juntas, né? É, eu evito falar bastante nesse assunto porque, assim, meio que ela não gosta, né? Pra não sair de fofoca e tal. Mas, assim, a gente era bem amiga, teve umas confusões que acabou que afastou a gente. Hoje a gente não se fala, mas eu não desejo nada, nada de ruim pra ela. Rafaela é uma menina, ela é uma menina ainda, com muitas responsabilidades, assim como eu, sabe? Ela tem muita coisa pra aprender ainda, ela tem muita coisa pra viver. E ela também é muito sozinha, não é muita responsabilidade pra ela só. Você fala menina em questão, assim, de pureza, de coração bom, ou, tipo, ainda imatura, atitudes? Ela é muito menina em relação a ter muita coisa ainda pra aprender e passar, entendeu? Sim. Mas, assim, ela não é uma pessoa ruim, ela não é uma pessoa ruim. Ela fez algumas coisas que eu, no lugar dela, não teria feito na nossa, assim, em relação à nossa amizade, mas eu espero que futuramente ela veja onde ela cometeu o erro dela, cada um tem o direito de ver onde você errou e se redimir. Se ela achar que ela tava certa, entendeu? Se eu acho que eu tô certa, se outra pessoa acha que tá certa, aí cabe a cada um. Vocês conversariam novamente? Então, sim, conversaria. Assim, eu acho que a amizade da gente não seria como antes, sabe? Mas eu não... Como eu te falei, eu tô numa fase da minha vida que eu não quero atrito com as pessoas e nem levar mágoa, assim, principalmente das pessoas que eu já amei, né? Porque, assim, eu amava a Rafaela como se fosse minha irmã mais nova, tinha um cuidado, sabe? Eu não queria que ela passasse pelas coisas que eu já passei, mas, assim, eu tenho que entender e isso é no geral, que meus amigos, meus filhos, as pessoas que eu amo, eles precisam passar por certas coisas pra eles amadurecerem. Eu passei, eu não quero que as pessoas que eu amo passem, porque eu sei que é difícil, mas talvez eu só aprendi dessa forma, então eles tenham que passar e aprender. Um espírito protetor, né? É. Outra pessoa que... que as pessoas estão perguntando aqui é a Leia Oliveira. A Leia é um amor, a gente saiu pra beber, sabe? A gente... Ficaram? Então. Eu só faço o amor, eu chego logo assim, eu sou amarelo. Olha, é... Pensou, pensou? É porque eu tô tentando chegar, assim, nessa conclusão, porque já tive uns problemas em relação a isso. Mas, assim, eu gosto demais, a Leia é uma pessoa maravilhosa, né? A gente teve um contato, assim, a gente passou um tempão conversando, mas de hoje a gente conversa e tal, mas eu gosto muito dele. De cruxar. Como amigo, sabe? Como amigo, rola hoje em dia amizade. Responsificaram ou não? Então, não foi bem isso. Não, não, não. Não. O coração dela é de outra. Não faz isso, porque já foi um problema por causa disso. Ah, sim, sim, sim. Mas, assim, é... Eu gosto dele, eu gosto demais dele, ele é uma pessoa maravilhosa, mas é só amizade. Outra pessoa que estão perguntando aqui é Eduarda Alves. Tive meus problemas também, né? O povo tá pegando a ferida. É, por conta de não achar justo algumas pessoas que trabalhavam com ela ter um potencial alto e não chegarem aonde ela chegou, né? Porque não fizeram coisas que ela fez que não vinha ao caso a vida dela. Mas, hoje em dia, também não tenho nada nada, assim, contra. Eu tenho... Eu não quero amizade com essas pessoas que eu não falo, tu tá entendendo? Mas eu não tenho nada contra. Sim, sim. É isso? É isso. Finalizou? A gente queria agradecer, né, Taera, por você ter vindo. Tem que ter umas perguntinhas, né? É, pra ter finalizado. Mas respondeu bem. Eu acredito que respondeu bem de uma forma... E a gente tá muito feliz de ter recebido você aqui. A gente que... Eu acho que gosta também, assim como eu, acompanha você desde muitos anos, acompanha o seu sucesso, sua trajetória. Que há três anos você já tava cantando na... Ah, pra aí, pra aí, Taera. E tu tá com quantos anos? 23. Ele não sai de 23. É nunca, né? Eu sou um baby, velho. Eu sou um baby. Mas é, menina. Ele demorou pra chegar nas 23. Oi, menina. Mas assim, a gente tá muito feliz de ter recebido você aqui. Eu fiquei muito feliz. Achei que seria mais difícil. Mas até que... Foi um papo tranquilo, não foi? Foi. Fica aí pros artistas próximos que vir também. Gente, desprenda esse coração. Menina, aqui é outra pessoa. Eu falo de quem tá de fora, né? De quem tá de fora. O medo, gente. Não é o aqui, o agora. É o que vai gerar depois. Tu tá ganhando? Sim, sim. As publicações, os comentários, Mas vem os cortezinhos, viu, Taera? Eu vou mentir. Mas de qualquer forma, muito obrigado, gata. Ainda bem, tá tudo gravado. Essas lives ficam salvas. Oi? Essas lives ficam salvas. Salve. Fica. Pode assistir de novo. Vai lá assistir completa. É. Queria agradecer. A gente tá muito feliz de ter recebido aqui. Foi, tipo, muito bom conhecer a sua história. Papo legal, né? A gente julga pelo que a gente vê no Instagram. Talvez pra algumas pessoas, você é, tipo, só uma cantora, é só um corpo, é só, sabe? E aqui você mostrou que não é isso. E a gente ficou muito feliz de poder ter compartilhado isso com vocês. E você ter compartilhado sua vida com a gente. Foi bom, né? Porque tem muita coisa que as pessoas não sabem. Assim, e eu evito falar. E a ideia do podcast é essa, é justamente por trazer o artista, trocar um bate-papo totalmente informal, conversar. E outro cachifé é altíssimo, viu, gente? Então é isso. Não, mas eu quero umas diquinhas aí, viu? É, tem que dar uma ajuda. YouTube. É, vou cobrar. A gente não pode deixar de agradecer ao Ítalo da Pro Rec Films. Com certeza. É toda rapaziada. Essa aqui, né? Beijo. Ítalo faz até cego ver. Inclusive, Ítalo que produziu vários clipes da Banda Torpedo, que são clipes que a gente assiste até hoje, que são verdadeiros filmes. A própria Tayhara também. A Pro Rec é diferenciada, viu, gente? Então, por isso, queria mandar um beijo aqui pra Ítalo Monteiro da Pro Rec Films. Muito obrigado mais uma vez aí por acreditar em tais que a gente desse projeto. A galera da Red Bull também. A galera da Red Bull, muito obrigado aí. Tamo junto, abraçou o projeto de verdade, chegaram fortalecendo. Então é isso aí. Até o próximo podcast, toda segunda e quinta, de que horas, Tayhara? Oito da noite. Boa! Quando você chegar aqui de que horas? Sete da noite. Quem chegou atrasado? Quem chegou atrasado? Marcelo. Não, não fui eu, não fui eu. Gente, eu desejo muito sucesso pra ambos. Muito obrigado. E que dê muito certo isso aqui pra vocês, né? E que, querendo ou não, seja uma porta pra os artistas mostrarem quem eles são fora das câmeras, né? Fora do Instagram, da rede social. E muito sucesso pra todos nós que a gente consiga passar esse momento difícil da pandemia e que ganhemos muito dinheiro. Bora fazer outro brinde, bora fazer outro brinde. Gente, se inscreve aí, segunda-feira tem uma pessoa inusitada vindo aí, viu? A gente já vai soltar ar. Tem o Instagram também daqui. Não pode soltar, eu já queria soltar. Solta. Quem é segunda-feira? Segunda-feira vocês vão ter o Anderson Neyf aqui no Babarro Podcast. Vai ter polêmica, vai ter babado, vai ter confusão. Vou diferenciar. Então, aguardem que segunda-feira Anderson Neyf tá aqui com a gente, viu? Tamo junto. É nóis. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri